Olá gente, tudo bom? Tá aqui, eu coloquei essa música pra vocês, porque quem já é fã de Jornada nas Estrelas vai gostar muito do nosso episódio de hoje. Então, primeiro, boa tarde a todo mundo. Eu acho que vocês estão gostando aí do nosso cenário, né? Os mistérios do universo. E do que se trata os mistérios do universo? Eu pretendo contar pra vocês coisas existentes, coisas que se provam, até da astronomia. Mas antes da gente começar, eu quero mostrar pra vocês escalas menores das coisas mais grandiosas. Quando a gente fala de alienígenas, de extraterrestres, existem muitas pessoas, muitas, que debocham, né? Ou que têm medo, ou que não acreditam e pensam que é uma conspiração. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, que eu sei que muitas pessoas acreditam, não só acreditam, acreditar é diferente de ver, de estar coletivamente numa situação que todo mundo está presenciando. Mas, antes disso, vamos falar um pouquinho só do nosso universo. Não existe apenas um universo, existem, assim, multiversos. Mas só nesse nosso universo, na nossa galáxia, tem mais de 400 bilhões de sóis. Chamamos de estrelas. O nosso sol é uma estrela e ele tem o nome de sol, né? Então, quando a gente fala assim, as pessoas, mas como é que sabem que tem 400 bilhões de sóis com seus planetas e luas e cinturão de asteroides ao redor? Vamos lá. Na década de 90, até a década de 90, não tinha, assim, uma tecnologia muito avançada. Mas exatamente em abril de 90, foi colocado em órbita o telescópio Hubble. E ele virou de cabeça todos os conhecimentos dos astrônomos, tá? O Hubble, ele fica direcionado numa posição. E só nessa posição, claro que depois eles vão dando ao redor da Terra, porque está em órbita. Só numa posição que ele ficou, ele conseguiu detectar mais de 400 bilhões de galáxias. Veja bem, se só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem 400 bilhões de estrelas, ou sóis. A gente fala sóis, mas sol é um nome de uma estrela, tá? Imagina todas as outras galáxias que estão bilhões de anos-luz, que não dá pra alcançar até então. E aí, quando a gente começa a falar disso, a gente começa também a entender, pela astronomia, que o tempo lá fora é bem diferente do tempo aqui na Terra, ou na terceira dimensão. A gente sabe perfeitamente que o tempo lá fora, em planetas, ou até na Lua, ou em outros lugares, passa ou mais rápido, ou mais lento. Inclusive, quando se trata de envelhecer, quem fica muito tempo no espaço, não envelhece na mesma velocidade que o pessoal da Terra. Mas em se tratando dessa história, que é a astronomia, até então, antes do Hubble, eles descobriram que tinha mais planetas. Até então, eles achavam que tinha só ali o Mercúrio, Terra, Vênus. Depois foram descobrindo outros, né? Saturno, isso já tinham descoberto. Mas eles não conheciam ainda Netuno. Quando chegou em Netuno, depois de Urano, Netuno, não se conhecia ainda o planeta Plutão. Quando se descobriu o planeta Plutão, ah, isso foi em 1700, 1800, Galileu, Galilei e tal, eles não achavam que era um planeta. Mas, os astrônomos, lá de trás, eles costumaram dizer que Plutão era um planeta, depois eles começaram a desclassificá-lo. Chamam-no hoje de planeta anão. Só que a astronomia caiu do cavalo de novo, né? Quanto mais vai aumentando a nossa tecnologia, vai tendo muito mais instrumentos, muito mais capacidade de ir no profundo, na fronteira do espaço. E chegaram sim. A sonda chegou em Plutão. E não faz muito tempo. Tem, acho que alguns anos apenas, que a sonda viajou nove anos para chegar em Plutão. E eles tiveram uma surpresa incrível. Vamos lembrar que Plutão, pela astrologia, rege o signo de Escorpião. E é engraçado que cada planeta tem suas características próprias e que tem a ver com a pessoa que tem a ver, que é com o regente daquele planeta, né? E Plutão tem vulcões, vulcão tem água, lá tem água também, tem gelo, tem atmosfera. E eles ficaram emocionados. Eles esperaram nove anos para chegar a sonda em Plutão e descobrir que ele é um planeta vivo. Ele é bem menor do que a nossa Lua, né? Mas acontece que não deixa de ser um planeta. De repente pode ser o planeta do pequeno príncipe. Mas ele tem características como pessoas de Escorpião. É inacreditável. Ele não depende do calor do Sol. Ele é independente. Ele é quase considerado um exoplaneta. O que é um exoplaneta? Exoplaneta é aquele que sobrevive sem estar dentro do nosso sistema solar. Aquele que não precisa do Sol para sobreviver. Ele é indiferente. Ou ele é independente. E ele é quente por dentro. Então as pessoas acham que deve ter sim algum tipo de vida em Plutão. Bactérias, alguma coisa assim. Quando agora recentemente chegaram em Marte, mandaram o Spirit, o Curiosity, eles descobriram muitas coisas que não foram permitidas a dizer. Por quê? Por que que muitas coisas não são ditas? Porque existe uma corrida muito louca, uma competição muito louca entre bilionários que têm liberdade de fazer os seus próprios foguetes para poder chegar em Marte ou para poder chegar em qualquer outro planeta. E quando a NASA, a Rússia, a ESA da Europa, eles começarem a falar a verdade sobre o que está lá em Marte, muita gente que tem condições vai querer chegar em Marte. E que isso já está acontecendo, mas ninguém pode dizer, porque não existe ainda uma legislação, presta atenção, não existe ainda uma legislação, quer dizer, existe, mas não aqui para a Terra. Se pode voar para o espaço ou não. Se você pode ir para... Que tipo de terreno você vai escolher? Qual é a parte que você vai querer ficar? Vai dar uma guerrinha lá em cima. Se acontecer de todo mundo começar a ir, né? Já mandaram sim, já mandaram pessoas para lá. Mas ninguém pode falar porque vai dar uma encrinca danada. E depois vocês sabem que SpaceX, né? O Musk, ele já mandou satélites, ele tem condições, ele ajuda a NASA, ele ajuda a Estação Espacial Internacional com seus foguetes, levando mantimentos lá para os astronautas. Mas, o que eu quero dizer mesmo é assim, muitas galáxias surgiram nesse imenso espaço pós Big Bang, sugerem isso, né? Bilhões de anos antes da nossa galáxia, que começou também pela teoria da evolução. Só que a teoria da evolução de Darwin já foi por terra, claro, por pessoas que se aprofundam em outros conhecimentos, sabem perfeitamente que Darwin não foi o pai evolucionista, mas sim, ele pegou muitas informações de seu avô, outro Darwin, né? Então, Erasmus, Darwin, que era o avô de Darwin, que já tinha essa suposição de que tudo evoluiria. Porém, pela arqueologia, pela arqueologia sim, eles descobrem que não existe de um período para o outro período onde aparece o Homo Sapiens, não aparece tipo de ossatura nenhuma, mostrando esta evolução. E mesmo porque a história de que o homem veio do macaco chega a ser uma piada, porque quem estuda genética sabe perfeitamente que quem, se fosse de animais, seria da baleia jubarte, só pela genética que ela tem, que é assim, só 2% que não do ser humano. O do macaco, o tronco é normal, como qualquer coisa. Vocês sabem muito bem, eu tenho que dizer isso de forma bem simples. O embrião na barriga da mamãe, ele não tem o formato de um lagarto? Pois é, tudo que existe de seres de vidas sempre está com primeiro o formato de um lagarto e depois a genética toma rumos diferentes. Assim foi o macaco. O macaco, ele não consegue ser nem nosso primo, mas, quando a gente começa então a falar sobre Gênesis, aí a encrenca religiosa cai por cima da gente, porque se no Gênesis ainda eles permitem que digam que o sol que gira em torno da terra é porque eles não quiseram se atualizar. Na verdade, Constantino, 1700 anos atrás, quando fez o concílio de Nicéia, ele conseguiu modificar centenas de coisas da Bíblia, não só da Bíblia, mas do Evangelho que estava na Bíblia. Então, ele tirou vários Evangelhos, isso está na história, e deixou apenas quatro. Quatro que não comprometeria o ser humano em querer ser mais livre, porque os outros Evangelhos que foram escondidos e salvos por pessoas da época, que estavam sendo mortas, como forma de inquisição, eles conseguiram deixar no Egito, enterrado, descobriram, e fizeram teste de carbono para ver de quando eram aqueles pergaminhos, e que era exatamente 50 anos depois de Jesus, às vezes 100 anos depois, como também os quatro Evangelhos que estão na Bíblia. Mas, a gente não vai falar disso, não. O que a gente vai falar é, por exemplo, para pessoas que ficam confundindo balão, avião, helicóptero, com nave espacial, é porque não tem qualquer experiência com nave de alienígenas ou de extraterrestres. Então, vamos entender. Se esse espaço, ele é infinito, ele é multiverso, ele tem outros universos com paralelas dimensionais incríveis, e com tantos planetas que ainda estão descobrindo, como um exemplo para vocês, que é grandioso, eu fiquei apaixonada quando eu fiquei sabendo, recentemente, que descobriram um exoplaneta fora do nosso sistema solar, está bem longe, ele está bem longe. Um planeta do tamanho da Terra, que voa numa velocidade tão grande, todinho, todinho de diamante. Já pensou? Tem planeta de todo jeito lá fora. E uma coisa interessante que os astrônomos, os cientistas, eles conseguem detectar se pode ter vida ou não em outros planetas, eles conseguem ver se tem metano, o gás metano. O gás metano, ele só pode existir com o gás do lixo orgânico. Então, significa que se tem metano num planeta, é porque tem algum tipo de vida, nem que seja uma bactéria. Mas vamos lá. Pelo Hubble, e depois, o telescópio Kepler, conseguiram identificar mais de 200 milhões de planetas, de planetas idênticos ao da Terra. E até um astrônomo virou para o outro e disse, nossa, pena que nós não temos tecnologia para ir até lá. E o outro respondeu, mas eles têm. Então, quando seres, igual a gente, né, tem muita gente que não acredita, claro, são só os jovens que não acreditam. depois, quem nasceu em 70, 80, fica na dúvida. Eu vi, pela televisão, a nave, o avião, o Apolo, Apolo 11, indo para a Lua, né, e tudo o que aconteceu. Fui também aos Estados Unidos, na NASA, então a gente sabe que é real, tá? Então, para as pessoas que não acreditam que o homem foi a Lua, esse não vai acreditar mesmo que outros planetas lá fora, outras grandes galáxias, tem gente que nasceu muito antes da gente. e que pode não ter forma humanoide. Se aqui, as pessoas já são racistas, você imagine só, né, se uma pessoa é racista contra negro, contra japonês, contra animais, contra índios, que dirá se de repente um ser que é de outra galáxia e que encontrou sim aquilo que Einstein sempre falou, a tal da ponte de Einstein Rose, pois é, o buraco de minhoca, que eles acham, todos os cientistas sabem que há a possibilidade, mas eles não querem dizer que existe sim. Porque precisa de cálculos matemáticos avançadíssimos que na Terra ainda não tem para saber o tempo exato da abertura do buraco de minhoca, onde você corta caminho, né, é um Uberzinho que corta caminho bilhões de anos-luz em questão de minutos. Isso é muito interessante. Claro, agora você assiste, por exemplo, Jornada nas Estrelas e você pensa que é ficção científica. Aliás, eu conheci um grupo que anda com a insígnia, né, da Jornada nas Estrelas e eu comecei a conversar com eles pensando que eles curtiam realmente naves espaciais, alienígenas, extraterrestres e eles começaram a rir da minha cara dizendo que eles eram fã dos episódios do Jornada nas Estrelas. Que pena, eles não sabem, eles não estão lembrando de nada, né, eles apagaram a memória de que toda essa realidade. Então, pensa numa coisinha só. Para pessoas que sabem identificar as naves e sabem o que é um alienígena, e sabem o que é um extraterrestre, então é gostoso conversar com essa pessoa porque ela viu sim e ela sabe, ela viu a nave. Tem, por exemplo, em Peruíbe, aqui na, é o Praia Sul, né, de São Paulo, vira e mexe aparece vários bumerangues, naves, bumerangues, formato de bumerangue e ficam parados olhando pra gente e quando eles saem, eles saem num tiro de revólver, some, ou desaparecem, a Terra, a NASA, eles têm certas tecnologias de troca por aí, né, engenharia reversa, tal, mas eles não conseguiram alcançar uma tecnologia tão avançada de sumir feito um tiro. Então, se você ver, por exemplo, os Estados Unidos, junto da China, se eu não me engano, construiu um avião, nessa década, um avião com retrorefretores. Vocês lembram dos Vingadores, o filme Os Vingadores? A nave deles lá que ia pro céu e tum, eles apagavam, né, eles iam fazendo o refretor e parecia só nuvem. Isso é uma realidade, eles fazem isso, fizeram pra guerra, pra ficar invisível e sem som. Agora imagina, se na nossa tecnologia, comparada a tecnologia de bilhões de anos-luz na nossa frente, então nós somos ainda infantis, ainda pré-históricos e é muito difícil, muita gente fala assim pra mim, Cris, por que que os extraterrestres ou alienígenas, que já já eu vou falar qual é a diferença, por que que eles já não descem, já não falam com todo mundo? Pra quê? Pra quê? Se só nesta palestra já tem gente que tá assim, ai, não acredito, né, mas eu não tô fazendo a palestra pra você, eu tô fazendo pra aqueles que se inscreveram, não pra debochar, mas porque já viram e que sabem perfeitamente que avião é muito diferente, inclusive a velocidade, tá? Então vamos entender uma coisa, a bola laranja florescente, que ela vem, ela para, ela volta, não é balão, meu amor, viu? Não é balão, porque o balão, ele começa a ter uma velocidade ou outra quando ele chega perto das nuvens, o vento move e pode pegar fogo e pode apagar, ele pode ir embora, só que balão não faz S e volta e vai embora, só se for um balão a jato, ok? Então quando a gente fala de laranja, uma bola florescente laranja, é porque eles estão aqui dentro da atmosfera, quem são eles? O que eles estão fazendo aqui? Vamos lá, vamos diferenciar. Alienígenas, eles vêm de fora, eles vêm de outros circuitos espaciais, ok? Extras terrestres são terrestres, extras terrestres vivem do lado de fora e eles vivem em várias colônias, em outros planetas, até do sistema solar, aonde muita gente pensa, por exemplo, só porque Mercúrio é o planeta menor, quente, pesado, que está próximo do Sol, que não pode ter algum tipo de vida, lê do engano. Se a sua mente ela for pequenininha ao ponto de imaginar que vida lá fora só existe se for carbono igual a gente, se for humanoide igual a gente, você não vai ter resposta nunca. Existem seres de todas as espécies, inclusive existem seres que não precisam de oxigênio, bactérias, como também existem hoje ciências na biologia, na genética que trabalha, já está trabalhando alguns seres humanos, alguns astronautas, trabalhando a transformação, a mutação genética deles, para que eles possam viajar e viver em Marte sem oxigênio, sem ter que usar muitos aparatos, porque vai atrapalhar na hora do trabalho. E se você está desconfiando, comece a estudar. Tem alguma pergunta para mim aí? Tem? Quem está? Cadê o Lu? Tem pergunta? Então tá, porque o Lu saiu dali, né? Então vamos lá, gente, eu quero continuar falando com vocês sobre isso. Quantas vezes criança, adolescente ou mesmo adulta, as naves ficavam nos seguindo? Prata, principalmente no avião que a gente vai para o Egito, é só de madrugada você abrir a janelinha e tem a nave prata, redonda, do lado do avião, tranquilo. Ah, você tem medo? Ah, entendi. Tá, então vamos tirar esse medo? Vamos entender uma coisa. Semelhante atrai semelhante. Essas leis do universo que fazem parte da terceira dimensão e da quarta dimensão, elas fazem com que a gente fique um pouco mais tranquilo em relação a tudo. Alienígenas, extraterrestres, fantasmas, espíritos, obsessores, porque ninguém pode te fazer mal se você não vibra na mesma frequência. Quando fala em abdução, pessoas abduzidas, você não pode chegar e dizer que todos os alienígenas ou extraterrestres vieram abduzir, chipar as pessoas, porque existe aqui na Terra pessoas com boas intenções e pessoas com más intenções. No profundo do mar, também, os seres que existem lá há milhares de anos, depois que a Terra acabou um tempo aí, e eles vivem lá de boa e que se desenvolveram para viver ali. Eles também têm os do bem, têm os do não bem. E no espaço a mesma coisa, tanto é que existem pessoas maravilhosas como o Rodrigo Romo, que eu sou fã desse moço também, não o conheço, mas eu ouvi dizer coisas maravilhosas a respeito dele. Então, assim, existe uma confederação, existe uma federação e agora, se você não acredita, é porque você tem medo, você quer ser pé no chão, mas se inscreveu para ouvir essa palestra, você pode acessar o YouTube. Você vai ver vários programas falando de naves, uns tirando sarro, outros querendo falar absurdos, exagerando, inclusive, mensagens de extras terrestres cheio de amor no texto. Me perdoe, mas não é bem assim a comunicação deles. Tem uma pergunta? Cris, existem pessoas aqui na Terra que são extraterrestres disfarçados? Sim. Acho que vocês ouviram, o que ele perguntou, se tem extraterrestre disfarçado aqui na Terra. Seria alienígena disfarçado, né? Alienígena vem de fora. O extraterrestre, ele ficou tanto tempo lá fora, que inclusive, deixa eu só ilustrar, muitos anos, algumas décadas, como falaram, que tinha o apocalipse e que a Terra um dia poderia acabar, pegaram, coletaram, cientistas, geneticistas, astrofísicos e tal, coletaram plantas, sementes de plantas, genéticas de vários tipos de pessoas, que está exatamente em cápsulas, em órbita, ao redor da Terra, porque lá é gelado. Não adianta você guardar essas sementes, essas genéticas, na Terra, porque se acabar a energia elétrica, de alguma maneira, bateria, seja o que for, apodrece tudo. Então, eles lançaram para o espaço, vários países lançaram genéticas para o espaço. Caso aconteça alguma coisa com a Terra, quem chegar vai descobrir aquilo, inclusive na Lua deixaram um disco de ouro com vários idiomas, é só estudar, né? Com vários idiomas, palavras de saudação, para caso alguém encontre. Então, vamos entender, nós somos híbridos dos híbridos dos híbridos. Quando se trata de Adão e Eva, a gente consegue perceber laboratório nisso, tá? A gente consegue entender porque muita gente cai em contradição depois que Caí matou Abel e ele foi embora e casou, quer dizer, tinha tribos porque ele caiu do paraíso, tá, 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 eu já li, eu não estou interessada em falar disso. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando que as pessoas precisam entender o que é a ciência, o que é a genética, da onde ela veio, não o que você aprendeu na escola, não o que você aprendeu na faculdade, eles não podem ensinar. Em breve, alguém terá coragem, mas aparece os MIBs, né? E já tira a pessoa do ar, mas deixa quieto. Vamos entender, você está vendo uma palestra agora porque você tem o interesse de saber quem é você. e você pode ser um, só que não lembra, né? Por que que uma pessoa, ela pode estar com o mesmo corpo de um humanoide aqui, sendo que ela é um alienígena, ela é um extraterrestre, na verdade, todos somos. Se a gente for pensar dessa maneira, todos somos. Mas tem pessoas muito mais conscientes, uns que desceram da nave, sim, e eles se projetaram, e eles estão entre nós, principalmente no governo, tá, normal, mas estão também em escolas, estão em hospitais, e tentando influenciar pessoas a criar hospitais do futuro, porque eles têm tecnologia pra isso. Só não pode assustar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não podem saber, porque a histeria humana é tão grande, que se uma nave baixar agora aqui, e os seres saírem na rampa, sair da nave, o que você faz? Se eles tiverem um corpo completamente diferente do seu, às vezes não tão atraente, talvez assustador, porque o seu conceito é assustador, se você tem uma arma, o que você faz? Você atira. Ou você sai correndo, gritando. Ou, simplesmente, você desmaia. A histeria humana impede de qualquer amigo estelar tentar falar diretamente. Eles não estão falando diretamente, mas eles se projetam no ar, eles aparecem. O Vaticano? Ah, eles sabem, claro que eles sabem. Eles têm um observatório astronômico e eles têm astrônomos, astrofísicos, eles têm muitas pessoas estudando lá e já fizeram entrevista com bispos de lá do Vaticano dizendo que se os extraterrestres descessem agora e a humanidade ficasse perdida, né? Aí o bispo respondeu que, obviamente, eles acreditam, eles podem acreditar e que se estes alienígenas ou extraterrestres acreditam em Deus ou em Jesus que eles estarão salvos. Quer dizer que Jesus foi único. Vocês sabem quantos tem em cada planeta, em cada constelação, em cada galáxia, neste universo maravilhoso? Sim, Jesus, ele aparece em vários lugares, sim. Ele é um ser extraterrestre acima do que a igreja está fazendo com ele. Estão acabando com Jesus, estão colocando Jesus pequenininho e ele é um ser que se duplica, ele se projeta, ele veio ensinar a humanidade, aquelas palavras dele, veio ensinar você a acordar da sua ilusão. Tá? Qual é a outra pergunta? É sobre isso mesmo. Será que Jesus não foi criado por inseminação artificial, ou seja, feito por um alienígena? Olha, as coisas que eu estou dizendo e vou continuar dizendo nessa palestra, que eu não costumo, eu costumo falar só aqui dentro da escola com os alunos, né? Se a gente estuda direitinho e lê os livros sagrados sem olhos religiosos, com todo o respeito, mas como estudante, eterno estudante, não como mestre, como estudante, você começa a encontrar muitas incoerências, tá? Inclusive, quando falam, se você estudar o que é virgem, naquela época, virgem era apenas uma moça solteira, ok? Então, aquelas traduções de lá pra cá, ou os agírias, ou a forma verbal deles, pra cá mudou. Sabe quando Jesus fala louvado seja os pobres de espírito? Pois é, hoje, o que é um pobre de espírito? Lá naquela época, quando ele disse pobre de espírito, ele disse que era um espírito limpo, era um espírito vazio de sujeiras, de ganâncias, de tristeza. E hoje, pobre de espírito é aquele que não tem bondade no coração, de alma suja. Então, quantas traduções esse livro teve? Quantas interpretações interpretações, por intenções, ou história da vida de quem está traduzindo? Até Santo Agostinho modificou bastante coisa. Sabe quem mais modificou algumas frases da Bíblia também? Vocês não vão acreditar, mas está na história. George Washington, a mim o poder concedido. Então, ele se viu no direito de mudar algumas coisinhas, adaptando pra favorecer as pessoas, né? Giovanni Bruno, coitado, foi queimado porque ele falava simplesmente de todas as naves. É comum, é normal e eu vou dar o horário pra vocês verem. Tem outra pergunta? A nossa intuição que fica mais afinada quando praticamos a meditação pode ser informação de alienígenas que nos é canalizada? Vamos lá. Eu insisto pras pessoas praticarem a meditação. É importantíssimo a meditação correta. Muita gente para em qualquer lugar, fecha os olhos, vê coisas horríveis porque não sabe meditar. A meditação verdadeira pra que você alcance oitavas altíssimas de luz saindo da ilusão, abrindo a glândula pineal, você não pode comer carne de espécie alguma. E mesmo que Jesus tenha dito que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca, pelo pensamento do homem, muita gente come alguma coisa e passa mal. Só pela hipnose, pela PNL, a gente sabe que dá pra ressignificar essa história porque não é o que entra pela boca. Mas Cris, por que a carne faria mal? Não! A carne não faz mal pro teu corpo, faz mal pro nível do teu amor. Pessoas que não tem amor incondicional, elas não conseguem praticar a verdadeira meditação que já é difícil pra quem não come carne. Já é difícil pra quem não bebe bebida alcoólica, pra quem não fuma, pra quem não usa droga nenhuma. Por quê? Porque o mundo começa a trazer energias, vibrações, a própria família que às vezes não entende o estado emocional de uma pessoa que quer meditar em silêncio. Se você quer alcançar mesmo as explicações, as mensagens telepáticas ou que vem através de chips materializados, ok? Pra dentro também da sua pineal. Ideias maravilhosas de como reconstruir esse planeta ou melhorar esses programas mentais das pessoas, você precisa ter silêncio. Você precisa fazer jejum de vez em quando. Você precisa sim beber mais água, tranquilizar a sua mente, não ir mais para baladas. Você tem que fazer uma escolha. Porque se você come carne, bebe bebida alcoólica e depois acha que você tem o direito ou acha que você sabe tudo porque é teórico, estudou nas melhores escolas de yoga, de meditação e vai meditar? Sabe quem que vai estar falando com vocês? Os outros. Aqueles que vão lobo com pele de cordeiro e que você acha que a mensagem que eles estão te passando é uma mensagem maravilhosa para ajudar as pessoas. Então, a gente só sabe que a pessoa está captando uma mensagem de amor sublime, seja dos pleiadianos, dos arquiturianos, não é? Jesus já explicou muito bem para outras pessoas que veio das pleiades e está muito longe daqui, são seres mais sutis e mesmo Atlântida, Lemúria, eles eram espécimes muito mais sutis e depois começou o que? Uma imensidão de outros seres querendo invadir a Terra. Mas, gente, a Terra não tem nada de especial. Posso falar? A Terra é só mais uma. Vocês pensam mesmo que tudo que eu estou falando é só na Terra? porque a Terra é cobiçada e tem alienígenas. Vocês não sabem quantos em tudo que é lugar. Só aqui na Terra já desvendaram, né? depois que começaram a lançar satélites em órbita até a Estação Espacial Internacional. Descobriram sim, filmaram sim, fotografaram sim, que vocês estão vendo aqui, o Cavaleiro Negro. Tá? O que é o Cavaleiro Negro? Pelos estudos, né? Os astrofísicos, cientistas e tal, da NASA, ESA e da Rússia, eles viram que é um satélite artificial, parece um pássaro de metal, que sabe quanto tempo ele está lá girando de polo a polo? Ele tem movimento polar? Por quê? Porque os outros, é, 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 a, todo, todo mundo fica girando ao redor da Terra não em forma polar. Então, eles jamais veriam isso, não se encontrariam. e colocaram há 13 mil anos. E aí, como é muito difícil de acreditar, já é difícil de acreditar que o espaço não tem fim, né? Então, você não acredita nisso e fala que é uma conspiração. Mas é fotografado, ele é fotografado, e também fotografaram, sim, satélites maravilhosos com sondas e telescópios maravilhosos, naves do tamanho da Terra do lado do Sol. Sendo que agora a nossa tecnologia já está quase conseguindo desenvolver tipos de naves que conseguem chegar bem mais perto do Sol, sem queimar. Então, pera, se a gente está chegando lá devagarinho, vai demorar ainda, outros já chegaram. Lu, tem pergunta? Sim. Fala. Se nós vivemos em uma nave, o nosso corpo aqui na Terra é apenas uma projeção holográfica? Muito boa pergunta, sim, sim. Porque para você ficar no espaço, vamos prestar bem atenção, os ossos que foram criados para esta atmosfera, eles não aguentam ficar sem gravidade. Tanto é que eu sou professora de educação física também, então nós sabemos que pela matéria, em conceito material, cada caminhada que você faz, o impacto com o seu calcanhar no chão está formando vibrações que está criando fibras ósseas, células ósseas. E a gente sabe perfeitamente que pessoa sedentária pode ter osteoporose, mas também a gente sabe pela linguagem do corpo que osteoporose significa uma pessoa sem prazeres na vida porque está no automático, ajudando todo mundo. Pá, hoje não é linguagem do corpo. Os astronautas que foram até a Lua, eles ficaram duas semanas lá, né? Duas semanas para ir, para voltar, tal. O que aconteceu com eles? Eles vieram caindo, corpo fraco e com osteoporose, que tiveram que voltar a fazer exercícios, tudo outra vez. Então, este tipo de corpo terrestre, ele não aguenta ficar em nave espacial. Claro que com tecnologia avançada, eles têm naves espaciais com gravidade artificial. Aí você consegue ficar um certo tempo, mas tem que uma tecnologia avançada, tá? Então, nós somos, aqui embaixo, hologramas de nós mesmos trabalhando de outro planeta, de outra estrela ou de naves que estão aqui ajeitando a Terra porque fizeram barbaridades. Quem fez barbaridade o ser humano? O que é o ser humano que não pensa por si só? Assiste uma televisão e já fica brigando com a televisão ou fica xingando a televisão e fica falando o dia todo sobre noticiário. Quem é você que fica vendo televisão o tempo todo, né? Será que não tem outras coisas para você assistir? Talvez, se você puder ligar na History Channel, né? Na Discovery, Nacional Geographic, aí você, quem sabe, vai ampliar um pouco mais. Eu acredito que muita gente que está aqui agora vendo esse programa já está procurando isso e já tem a sua sensação. Só para terminar uma coisa sobre a Enterprise que eu queria falar. Na década de 50 teve uma reunião de cúpula governamental. Nessa reunião fechada tinha até um assistente do Tesla, Nikola Tesla, né? Sabem, né? Quem é? 1940, o raio da morte, essa lâmpada aqui, trocentas invenções que mais deram bola para o outro do que para ele. tá? Não vamos falar o nome do outro. E olha só, e tinha também um cineasta, futuro escritor do Jornada nas Estrelas, na década de 50. Tinha governantes, tinha outras pessoas e tinha um indiano vidente que sempre ajudava o governo com suas canalizações. Numa dessas canalizações, ele começou a receber informações sobre os nove reinos. Engraçado filme de ficção, né? Jura que vocês acreditam em ficção? Vocês acham mesmo que aquele filme do Thor com os nove reinos, a ponte de Aston Rose, será que não está preparando a mente humana para a realidade? Que o Aston já tinha dito tudo isso? Pois é, né? Então, aí, quando ele começou a receber informações sobre os nove reinos, ele começa, então, a conversar telepaticamente, todo mundo assistindo ali, com um ser de vulcano, Spock, ousado, né? E o que estava lá o escritor, futuro escritor do Jornada nas Estrelas, falou, caramba, olhe um filme disso e começou a pegar todos os dados. Inclusive, que naquela época nunca tinha se falado em raio trator, nem velocidade de dobra, isso descobriram década agora, tá? Baseando-se no Jornada nas Estrelas. Você pode pegar todos os astronautas, você pode pegar os astrofísicos e astrônomos, eles sempre colocam a Enterprise ou Jornada nas Estrelas, sempre como alguma coisa que eles adoram e sempre vão estudar e estão conseguindo reproduzir coisas que na década das 50, o indiano canalizou, que deu até para fazer esse filme, com todo aquele linguajar tecnológico avançadíssimo que na época não tinha aqui na Terra. Então, eu gostaria só que vocês entendessem que seja o filme de ficção que vocês assistirem, eles colocam uma verdade disfarçada, porque não pode ser lançada. Eu tentei lançar um livro, não consegui. Então, eu tive que inventar um livro aí que é ficção. Aí, eles lançam, tá? Vamos entender uma coisa. Ah, desculpa, Lu, você tinha feito uma pergunta agora? Fez pergunta, Lu? Ele não está escutando, está com fone de ouvido. Qual é a pergunta? Repete a pergunta. Tá. Para você falar sobre arquiturianos e pleidianos. Mas antes disso, eu acho que eu não terminei de responder, eu pulei. Se nós vivemos em uma nave, o nosso corpo aqui na Terra... Ah, sim, então, eu já respondi da nave, tá. Existem grupos de pessoas que meditam e que trabalham diretamente com os arquiturianos, porque eles são descendentes dos arquiturianos. Se eu dissesse para você, estudei a sua árvore genealógica e descobri que você é parente do, sei lá de quem, do Bonaparte. Vamos dizer assim, né? Do Napoleão Bonaparte. Você ia falar, sério? Ai, meu Deus! Mas tem a genética dele. E aí, você ia estudar, você queria saber tudo o que ele fez, ia descobrir que tinha coisas boas e coisas ruins. E você ia começar a trabalhar com o lado bom da família Bonaparte. Vamos dizer assim. Se eu disser para você que você é um descendente de arquiturianos e que você às vezes se olha no espelho e se vê azul, ou você olha algumas pessoas e vê meio azul. Os sirianos são azuis também. Essa pele aqui é muito esquisita. É porque ela tem que se comparar com areia, com terra, por isso que tem essa cor aqui. Então, presta atenção. Os arquiturianos, eles são seres que eles não podem entrar totalmente nessa vibração porque essa vibração, essa parte humana que nós estamos, além de feder muito porque as pessoas comem, as pessoas têm gases, as pessoas têm cheiros horríveis mesmo que você não perceba. Fora os perfumes. Ah, tá bom? Então, além disso, tem ondas vibracionais que saem dos corpos das pessoas nervosas e elas ficam influenciando até na tecnologia de certas naves. Porque naves mais avançadas não são de metais, mas do feixe de energia de computador assim como o próprio ser que está lá dentro. Feixes de luz. Eles são luz, a nave é luz e eles se defendem com raios de outros seres ou energias ou cheiros, vibrações de outras situações. Então, os arquiturianos, eles trabalham sim para que você tenha uma organização emocional. Eles trazem o bem. Os pleiadianos, que são seres muito especiais também, eles são mais sutis, eles não falam diretamente, eles não têm nem como se comunicar fisicamente. Além do que, os corpos deles são bem maiores, mais sutis e se eles chegassem aqui seriam considerados deuses gregos. Então, quando se falou na época da Grécia, da antiga Grécia, do monte Olimpo que tinha Zeus, Apolo, toda Atena, que todos aqueles deuses maravilhosos, por que eles falaram tudo isso? Por que até hoje se fala disso? mas como mitologia. Porque eles estiveram aqui, eles já foram densos e as pessoas que foram sendo criadas depois deles, com misturas, miscigenações, então foram deixando escritos e eles caíram fora sim. Porque não dava, a Terra começou a ficar densa demais. Os pleiadianos são vibrações da verdade, a vibração sutil do amor, do centro cósmico e eles passam para as pessoas telepaticamente. Como? Se você come carne, é porque você ainda não acordou. Se você come carne e está ignorando o que eu estou falando, é porque você acha que os animais são abaixo de você. Sinto muito, o animal está acima de você. O animal não tem ego, o animal não tem vaidade e o animal te perdoa e ele nunca esquece de você, nem do bem, nem do mal. Mas se você pedir perdão ao animal, principalmente a um gato, ele volta a olhar para os teus olhos. Porque eles te amam. O cachorro então, coitado, pisam na bola com ele o tempo todo, né? E ele está sempre te perdoando. Agora, faça alguma coisa para o ser humano, para você, principalmente os que comem carne. Eu preciso falar desse jeito. Por que eu tenho que abrir o verbo? Chegou a hora. Chegou a hora. Nunca ninguém viu eu falar dessas coisas. Eu falei em algumas entrevistas coisas idiotas. Eu estou falando que vocês precisam acordar. Se vocês não amarem os animais, se vocês não amarem os peixes, se vocês não amarem todas as criaturas, significa que seu coração, ele está impuro. Seu coração, ele está pobre. Seu coração não acordou. Você vive de sofrimentos. Você acredita no sofrimento. Aí você vive em ondas de alegria e ondas de tristeza. Ondas de alegria, ondas de tristeza. E você não consegue perceber o que é ter paz interna 24 horas. Paz espiritual 24 horas. Não é o que te fazem que aciona a raiva no ser humano. O que você não tem lá dentro, não tem ninguém que consegue colocar isso para fora. Se você foi acionado a sentir mágoa, decepção, fúria, é porque você já tinha isso dentro de você. Dirigindo o seu automóvel, quando você vai ter paz espiritual e entender que nós estamos todos karmicamente, causa e efeito, causa e efeito, dentro dessa ilusão de terceira dimensão, viajando com a nossa galáxia, você sabe qual é a velocidade que a gente corre todos os planetas e tudo? É um tiro de bala. Você consegue alcançar? Você atirou e olhou a bala saindo? Você não consegue... Já pensou, se você botar a cabecinha agora para fora no universo assim, você fala, nossa, que velocidade, você volta correndo. E aqui parece que é tudo devagarinho. Fala, Lu. Reptiliano, Cris. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tem muita gente que fala mal à beça dos reptilianos, né? Mas vamos entender, o ser humano não tem o bom e o ruim? Né? Ou menos bom? Os reptilianos são as mesmas coisas. Então assim, sabe aquela velha história do Lorde Miguel que lutou com o réptil, com o dragão, seja o que for, e que caíram aqui na Terra e que Miguel teve que ficar aqui para tomar conta da Terra porque o reptiliano foi para o submundo e ficou lá embaixo, né? Bom, vamos entender. As mitologias, as histórias vão enfeitando, né? E até colocaram Miguel, que é um comandante espetacular, colocaram dentro da igreja. Tá? Então vamos entender assim. Existem guardiões incríveis da Terra, das criações deles, até geneticistas, tudo cuidando, cientistas, arquitetos. E o reptiliano, ele não tinha as mesmas intenções, ele necessita, ele necessita viver de vibrações que ele mesmo criou em certos seres. Sabe o que ele colocou em todo ser humano? As amígdalas cerebrais. Você sabe para que servem as amígdalas cerebrais que ficam na base do cérebro? Para que você tenha sempre o instinto de sobrevivência de uma forma tão afiada, animalesca e brutal. Para proteger o seu ambiente, proteger as pessoas que você gosta, proteger o que é teu. E claro que é a amígdala cerebral que não permite que você evolua. Tá certo quando a gente estuda a neurociência, a gente sabe que tem várias partes do cérebro que precisam ser desenvolvidas como o pré-frontal, por exemplo, que é a inteligência, a compaixão. Então se você tem a amígdala cerebral bem desenvolvida e pouca compaixão, então você é um prato cheio para reptiliano viver perto de você ou no submundo aí da sua casa. E eles são, sim, eles podem ter corpos grandes, dois braços, duas pernas, como eles têm também formatos enormes de um animal cinza ou meio verdinho e escuro, com cara de réptil mesmo. Aí dizem, muitas pessoas aí são descendentes de reptilianos porque eles têm o risquinho no olho, nem tudo é reptiliano. O reptiliano, ele não gosta da luz do sol, ele não gosta de lugar claro, ele não gosta de alegria, ele não confia em ninguém, então as pessoas que vivem, elas podem não ser descendentes de um reptiliano, mas se elas vivem com a casa toda fechada, tudo escuro, óculos escuros o tempo todo, gente, para de usar óculos escuro, vocês estão perdendo a força solar da cura orgânica quando vocês não olham as cores reais das coisas. Mas Cris, eu tenho fotofobia, ah é, tá bom, linguagem do corpo, fotofobia significa que você tem um problema de rejeição contra teu papai da terra e que você não sabe, acabei de falar que você não sabe, você disse que não tem, você não sabe, tá no seu inconsciente, eu adoro quando eu falo assim, a pessoa, ah eu não sou assim, é, é sim, o sol representa o papai, a lua representa a mamãe, então se você não consegue ter, olhar a luz do dia que te fere os olhos, você tem um problema ou está tendo um problema atual quando você fica com fotofobia, ok? Só que o reptiliano não tem fotofobia, ele não aguenta o sol porque ele fica cego, então eles gostam da noite, igual tem muitos outros seres que ficam aí no espaço ou até só andam à noite em cavernas e montanhas porque o sol não é para o corpo deles. O que é que é esse gancho? Os intraterrestres. Os intraterrestres. Há muito tempo atrás, acho que foi na década de 70, foi lançado um livro chamado A Terra Oca, tá? Claro que eu li, você acha que eu não ia ler? Claro que eu li. Depois que algumas pessoas leram, esse livro foi retirado de todas as livrarias, de todas as bancas de jornais, tudo. Ninguém mais achou a não ser em sebo, claro, tem na internet. Leia, leia. Por quê? Porque aconteceu naquela época de um comandante no avião, ele foi pro, em direção ao Polo Norte e ele perdeu ali, né, começa a perder o norte, a bússola dele. Ele foi, 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 e ele acabou vendo de lá de cima, lá aquela neve toda que tava colorida a neve. Aí ele falou, como é que tá colorida? Pólen de plantas? Tava preto, vermelho, amarelo? Ele falou, isso é pólen. E ele continuou. Como é entrada pro centro da Terra, que a Terra não é maciça, se disseram pra você isso daí, sai dessa escola. A Terra não é maciça. Se você tirar toda a água dela, ela é como uma maçã mordida, tá? E aí você vai ver que tem entranhas pra caramba. a Terra não é o peso que ensinaram na escola. Pode me bater. Então, olha só, é claro, né? Aí você fala, mas Cris, quem é você? Não importa. Eu tô falando, se você quiser, vai estudar. Eu não sei quem eu sou, me deram o nome de Cristina. Mas olha só, presta atenção. Eu acho engraçado isso. Aí esse piloto, ele foi, 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 sabe o que ele encontrou? E começou a perceber árvores, ele começou a ver lagos, ele não sabia que ele estava, porque é em espiral, né? Não dá pra ver, não é redonda a Terra, não é plana também. Quem fala que é plana é porque não estudou nada. De onde que você tirou que é plana? Ah, você é aquele que quer desinformar as pessoas. É só você ver lá os satélites, satélites de clima, fotografa a Terra, tudo, é tudo redondo. Que gira é redondo. Se você girar, você vai ficar redondo, tá? Tudo que gira fica redondo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, presta atenção. O que que eu tava falando? Até esqueci o que eu tava falando. Do quê? Ah, é. Aí ele começou a entrar, ele começou a entrar, ele não sabia que tava entrando. E ele começou a ver grandes animais pré-históricos, vivos, pastando ali, comendo e tranquilo. E ele foi indo, foi indo, foi indo. Aí ele viu que o combustível não ia dar, então ele retornou. voltou. E ele comentou com algumas pessoas sobre isso. Então, algumas pessoas se prepararam para a expedição outra vez. E foi um pai, um filho, separadamente pro mesmo local, só que ele foi de barco. E a mesma coisa aconteceu num período lá, quando eles começaram a chegar no Polo Norte, que eles perderam o norte, claro, ali, né? Tem o centro da bússola lá, perdeu tudo. E eles continuaram andando e foram vendo pólen, lá na neve, foram entrando num local que tinha árvores, eles não sabiam que estavam entrando, não dá pra ver que tá entrando, né? E ele foi, 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 até que eles encontraram seres com veículos que não tocavam o chão, seres muito grandes, de quatro, seis metros de altura, benevolentes, que os convidaram para entrar. na hora eles pensaram que eles iam ser escravos, né? Que foram capturados pelos intraterrestres e que não seriam mais soltos. E eles foram atendidos, inclusive eles receberam frutas enormes deste tamanho, uma pera, por exemplo, assim, uma maçã, assim. E eles trouxeram isso. Quando eles disseram que eles queriam ir embora, simplesmente, telepaticamente, eles falaram, por favor, à vontade, você foi só um convidado. E foram embora. O que que aconteceu quando essas pessoas voltaram com essas frutas? Voltaram com esses conhecimentos, que inclusive trouxeram pedaços de animais pré-históricos? Ué, pesquisa, encontraram na neve animal mamute, não faz tanto tempo assim, com a comida dentro do estômago ainda. Por quê? Porque congelou repentinamente, eles estavam lá. Só que tem os vivos, que estão exatamente lá dentro. Só que eles viram um sol. Tinha um sol lá dentro. Bem diferente. Agora, se vocês lerem o livro de Júlio Verne, A Viagem ao Centro da Terra, você acha que ele tirou aquilo da onde? Eu adoro ficção. É? Vocês precisam intuir. Vocês precisam se permitir não ser loucos, não drogados, ou ficar falando tudo isso que eu estou falando, ou tudo que você já sabe, em qualquer lugar. Vocês não podem ficar. Por quê? Existem aqueles que gostariam de conversar com você. Agora, aqui na sala, eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, que acreditam que já viram as naves, e sabem que é nave, sabem que não é balão, e eles estão comigo aqui. Por quê? Eles acreditam. Eles sabem, eles viram, e tiveram contato. Então, vamos entender. essa terra oca. Tiveram que tirar esses livros daí, por quê? Porque até eu, naquela época, eu vendi o carro que eu tinha pra fazer um barco. É. Eu e meu namorado da época, ele era cheio de ideias, um geminiano, a gente queria ir embora, largar tudo e ir para o centro da terra. A gente ia pro Polo Norte, a gente ia descobrir, aí falaram, você é louca, você é louca. e como eu tava na faculdade, eu falei, ah, deixa eu terminar a faculdade, depois eu vou. Completamente pirada, né? Só que muita gente foi e não voltou. Existe também uma das entradas no Montanha do Roncador, no Mato Grosso. Existem muitas entradas pelo planeta, só que as pessoas não conseguem chegar até lá, de uma certa maneira, por exemplo, a Montanha do Roncador, não sei como é que está hoje, mas tem canibais que cuidam da entrada gente que foi e não voltou mais. Eles pensam que os canibais comeram ou estão morando lá dentro agora? Gente, da mesma forma que tem extraterrestres, alienígenas, intraterrestres que vêm pra cá, colabora com as pessoas que têm equilíbrio emocional, que sabem encarar e não têm preconceitos de raça nem de credo. Então, eles conseguem ter um contato. Imagina só, eles também recebem pessoas de toda a espécie, como muita gente já foi retirada daqui pra ficar trabalhando na nave. pra ficar, porque tem condições psicológicas, condições de inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, tudo você vai falar aaaah, 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 pra que isso? Tá? Vamos lá. Fala sobre o triângulo das bermudas. Ok. O triângulo das bermudas é tão real quanto a aeronáutica sabe. Os aviões, eles são proibidos de passar por cima. Por quê? No momento que começou a sumir navios dali, começou a, não acham pedaços em lugar nenhum, né? Aviões e tal. Então, o que que acontece? Foi proibido. Uma vez a gente voou pela Air France, né? E ele passa mais perto ali, né? E aí tem aquele vácuo enorme que parece que vai acabar, nós vamos entrar no fundo do oceano e volta. Eu falei, não vou mais pelo Air France. Então, o que que acontece? O triângulo das bermudas nada mais é, presta atenção, nada mais é quando o mar não estava ali ainda, depois do dilúvio muita coisa mudou. Aliás, tiveram muitos dilúvios. Esse foi só mais um. A esfinge tá cheio de conchas marítimas incrustada nela. E as marcas da esfinge é de água, não é de vento. Só os arqueólogos tendencionistas que falam, tendenciosos, tendenciosos, que ficam desinformando, porque já falaram pra gente lá no Egito que se a verdade aparecesse, né? Do que é a esfinge, do que é a pirâmide, que as religiões entrariam em guerra. Porque no momento que você tem um Deus, você tem só um Messias, todo o resto não existe. E se você provar cientificamente, o que vai acontecer? Nem quero ver. Então vamos continuar. Acontece que o Triângulo das Bermudas já descobriram também, já teve mergulhadores com cápsulas, satélites, sonares, e já descobriram. Lá embaixo tem uma, não, várias, mas tem uma lá, pirâmide, de cristal, gigantesca, e que muita gente que, cientista, que pode chegar lá, eles são convidados a se retirar. Porque ali é território de alguém que já era, desde antes, ter tido o dilúvio. E o Triângulo das Bermudas, ele faz parte da antiga Atlântida. Então, a ilha Atlântides, muita gente pensa que Platão só falou isso, que tem a ilha redonda, com aquele lago cortando, com a central. Ei, gente, lá bem na pontinha ali da África, lá no mar, tem uma ilha chamada, é um pico, chamado Rai Brasil, que era uma das partes da Atlântida. A Atlântida também tinha postos no Egito, África toda. Se vocês também assistiram aquele filme de 2012, que eles fizeram com a intenção de mostrar o que ia acontecer em 21 de dezembro de 2012, quando acaba o filme, eles, só sobrou a África. O mar todo tomou conta e a África ficou bem no alto e eles, eles pegaram o rumo para o cabo da boa esperança. Então, presta atenção, gente, a África, ela guarda mais segredos que todo nosso planeta juntos. E por quê? Porque lá o território é rico naquilo que é necessário para alimentação de naves, alimentação de outros tipos de seres mais sutis e tudo. Quem vai para o Egito como turista jamais saberá, porque não está na frequência vibracional de sentir, de ver e de tocar. Tá? Fala. Cris, fala sobre a Lua. Ela foi colocada lá? Claro que a Lua foi colocada lá. Agora, é muito engraçado a escola, né? A escola ensina, a faculdade ensina que na hora da formação da Terra e que veio um meteoro que explodiu e que saiu um pedaço e que foi esfriando e virou uma Lua e ela caiu e ficou presa na atmosfera da Terra, na órbita. Gente, isso é infantil demais. É, isso é infantil, não o que eu estou falando. A capacidade de você acreditar em outras coisas é maturidade. Agora, querer acreditar, pezinho no chão, você é o máximo, o que ensinar é a realidade, então você não vai chegar a lugar nenhum porque a hora que tudo for revelado, eu quero saber quem aguenta, quem está se preparando para entender que nós precisamos logo de uma ajuda e que essa ajuda não está na Terra, tá? Vocês acham mesmo que esse negócio aí da pandemia é totalmente real? Perguntaram isso. Perguntaram, né? Vocês acham mesmo que a quantidade de pessoas que eles estão falando que estão morrendo com isso é real? Ou você acha que foi uma tirada de mestre? Chacoalhando o mundo para alguma coisa para uma preparação. Gente, desde que começou esse negócio aí que eu vou te contar, claro que morreu pessoas, eu não estou dizendo que não morreu, mas não na quantidade que colocaram porque a gente sabe que um monte de história aí de médicos que eles assinam como esse negócio, mas a verdade foi em parte, vocês não... Bom, quem não convive com os médicos não sabe disso. Tem médicos que estão indignados, tá? A televisão o tempo todo falando coisas, aterrorizando, o tempo todo aterrorizando, ao invés de mostrar os milhares que se curaram de uma gripe. Então, tá, eu também não quero falar disso, tá certo? Porque tem muita gente revoltada, com certeza, magoada porque perdeu alguém que ama e às vezes eu penso que essa pessoa foi enganada, eu não sei porquê, tá? Tá, sim, morreu com essa doença, sim, morreu, mas a pessoa deveria ter alguma complicação, uma baixa no sistema imunológico pra poder ter, porque disseram que é uma gripe, é uma gripe. E se você tem um sistema imunológico imbatível, então você não tem gripe nenhuma. Mas, não vamos falar disso, e eu comecei a falar. Então, vamos lá, vamos lá, corta, corta, tá. Como foram construídas as pirâmides? Tá, as pirâmides não foram construídas por mamutes e nem milhares de escravos e nem em 20 anos, tá? É tão engraçado, né? Eles fazem assim várias experiências, né, na televisão aberta, na televisão comum, que eles pegam troncos de árvores e colocam aquelas pedras de trocentas toneladas, que nem um guindaste hoje consegue levantar uma. Então, eles colocam mamutes, coitado mamute, mamute e gente em rolos e tal, e porque o Rio Nilo, ele estava bem perto ali na base, então eles vinham de barquinho com aquilo tudo. Gente, isso que é falta de imaginação. Isso que é falta de criatividade. Olha, a minha sobrinha de sete anos pode dar uma ideia melhor, tá? Que ela não tem mais sete anos. Nossa, parei no tempo, que horror ela tem onze anos. Então, vamos lá. Não, ela sabe muito mais que a gente. Ela fala, Cris, Jesus não morreu. Ela é uma fofa. Então, vamos lá. Então, vamos entender. A base da pirâmide ou qualquer outro lugar de pirâmide são centenas de milhares de pirâmides por toda a terra. Tem embaixo do mar, tem no meio de selvas, já não descobriram aí na Amazônia, né? E tem no Egito, no México, tem tudo quanto é lugar. Quando a gente vai pro Egito, nós trabalhamos dentro da Kelps com rituais pra que a máquina volte a funcionar e todo mundo escuta a máquina funcionando. Ela é uma máquina, ela é uma máquina quântica, assim como a pirâmide de Saqqara e todas as pirâmides da Terra. Porque todas as pirâmides da Terra, as que duraram tanto tempo, porque as outras foram cópias, né? Pirâmide nunca foi tumba, pelo amor de Deus. Os faraós existem aproximadamente quatro mil anos. A esfinge, mais ou menos trinta e quatro mil anos. Que a esfinge chegou primeiro e tiveram a pachorra de dizer que colocaram a esfinge lá pra proteger as pirâmides. As pirâmides, pelo menos quinze mil anos. e os arqueólogos verdadeiros, eles sabem disso porque eles sabem ler os hieróglifos. Eu tive que aprender alguma coisa de hieróglifos pra poder entender que todos os guias têm que falar uma coisa que é legalizado pelo país pra não poder revelar muita coisa de como foi construído tudo aquilo. Pra quê? Pra quê que você... O que você vai fazer se você souber as tecnologias, né? A criatividade ou a matemática ou a física ou a química, a tabela periódica que não existe aqui que existe em outras coisas, vai fazer o que com isso? Só vai ficar assim, ah, você viu? Ah, eu só tô dizendo que as pirâmides foram construídas rapidinhas, tá? E não foram por pessoas, nem os humanos foram colaboradores. É muito interessante o que o Tesla descobriu. ele descobriu simplesmente torres de levitação. Toda a Terra, ela tem redes eletromagnéticas. Cada encontro dessas redes eletromagnéticas se chama nódulo diamagnético. Que é o quê? É a supercondutividade que altera a gravidade. Engraçado que todas as pirâmides que são encontradas, elas estão exatamente em cima de um cruzamento de um nódulo diamagnético. Onde ali você consegue a levitação com a maior tranquilidade. No Peru, uma vez levei vários grupos e eu cheguei bem pertinho de um ponto diamagnético, de umas paredes ali, só que eu não falei nada para os alunos. E eu pedi para que eles ficassem do meu lado, né? Ali na frente, de olhos fechados, as pernas afastadas e os braços normais. Eu não os influenciei nem telepaticamente nem hipnóticamente de nada. Eu só falei para eles, eu preciso que vocês relaxem. Fechem os olhos e sintam o vento. Relaxa, sinta o sol, respire. E eles ficaram lá. De repente, todos eles, os braços, eles não estavam percebendo, começaram a levitar. Começou a subir. Um deles abriu o olho e fez assim e tomou um susto. E eu fiz Aí eu pedi para que eles abrissem os olhos, eles estavam com os braços assim. E eles me perguntaram, Cris, o que é isso? Eu falei, é uma sutil levitação de corpos que não estão preparados para isso. E os braços levantaram. Imagine se vocês tivessem tipos ou menos alimentação, se vocês praticassem yoga, se vocês forem seres mais sutis por dentro, a levitação é comum. Por que muitos indianos do norte ficam lá de perninha cruzada e levitam? Tem muitos homens lá que são conhecidos que levitam. A levitação é o cocô do cavalo do bandido. Tem que treinar, mas você tem que abandonar tudo aquilo que vai trazer você para estado emocional de mágoa, raiva, vingança, tristeza, desejo de vingança, seja o que for. Seja o que for. Paz de espírito, mais crise. Então você quer que a gente vire santo? Quem falou que santo não teve raiva? Teve. Tá? Eles tinham uma devoção maravilhosa, um amor maravilhoso, mas eles tinham problemas emocionais porque como eles eram atacados, épocas difíceis. Agora, pergunta se um avatar fica nervoso. Sabe por que que um avatar não fica nervoso? Uma que ele é alquimista, por que ele chegou a ser um alquimista? Como é que ele consegue fazer isso? Porque ele já, além dele ter vivido vários planos na cabeça dele, ele tem conhecimento da realidade, de que nada realmente existe e que você pode transformar seja o que você quiser através da visualização criativa. Vocês acham que aquele filme surgiu à toa, aquele O Segredo, que virou uma bela palhaçada na boca de muita gente, cética? mas se você começa a visualizar com coerência todo dia, com detalhes e não conta pra ninguém, não esvai aqui, né? E tá, 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 daqui a pouco a coisa tá lá com você. Você pode transformar o seu corpo, o seu ambiente, por que será? Porque a terceira dimensão ela é tão plástica quanto a quarta dimensão. Quando você fala em quinta dimensão, muitas pessoas já estão aqui agora com este corpo, mas vivendo a quinta dimensão. O que é viver a quinta dimensão? é simplesmente saber que o outro vai telefonar, isso é forte, tá? Ou simplesmente falar assim, fulana me telefone e a pessoa telefona. Quantos de vocês já fizeram isso? De bobeira, vocês pensaram em alguém e esse alguém apareceu ou telefonou e você disse, nossa, você não morre mais, eu tava pensando em você. Isso é quarta e quinta dimensão. Esta bobeirinha que eu falei pra você, que dirá hospitais se pudessem trabalhar com a força mental da visualização na quarta e quinta dimensão. Pra começar, eles iam perder o emprego, eles iam ter que se transformar em outra coisa. Mas o futuro requer isso. No futuro, muitas profissões não existirão mais, porque quanto mais o pessoal evolui pro amor, o amor, amor não é amor de homem e mulher, amor não é amor de pai e filho, mãe e filho, isso é outro tipo de amor. O amor, o amor acima, o amor acima é aquele amor imbatível, é aquele amor inabalável, é aquele amor que não coloca condições. Ah, eu gosto daquela pessoa, sabe, eu amo tanto porque ela é boa para mim. Então, você não tem amor incondicional. Eu gosto de todos os animais e não os como, mesmo que eles não me conheçam, porque eu prezo a vida, porque eu amo a vida. vida, eu não mato barata, porque eu sou xamã, e eu olho pro animalzinho e digo pro bichinho, pro inseto, três vezes, vai embora barata, vai embora barata, vai embora barata, e ela vira e vai. A coisa mais engraçada era quando eu não sabia que podia fazer isso. Eu falava, vai embora barata, e ela pulava na minha cara. Mas então, porque o estado emocional, a vibração que sai da gente, todos os seres, visíveis e invisíveis, captam. Então, que tal vocês começarem, independente se você acredita no que eu falei, a única coisa que você precisa acreditar é que agora, nesse momento, para de me criticar. Não por mim, porque eu não tô nem aí com você, tá? Porque eu acho que você tá em busca também. Eu amo você, mesmo você me criticando. Mas se você me critica, você vai se ferrar. Por quê? Porque quando a gente critica, a gente tá se envenenando. O irônico é o mais venenoso. Ah! É o mais inseguro. E você tem uma glândula no centro da cabeça, todo mundo, chamado hipotálamo. Cada vez que você tem uma emoção, aquilo que tá te incomodando, você está envenenando. Agora, e se você tiver amor? Sabe o que você estará fazendo agora com essa minha forma de comunicação? Você ia ficar com pena de mim, você ia falar, tadinha, né? Ela tá tentando ajudar a humanidade, ela é louquinha, né? Entendeu? Mas você não ia ficar com raiva. Então, se você tem raiva, tá reclamando que faz eco na sala, presta atenção no que eu tô falando. Para de falar do eco da sala. Eu não tenho estúdio. Aqui não é televisão, aqui é minha sala de aula. Eu ainda que tô fazendo um sacrifício de inventar umas luzes aqui, gente atrás, tá? Então, poder pegar informação, não importa onde. Vocês acham que Jesus ia lá na montanha, no sermão da montanha, e todo mundo, Jesus, fala mais alto que eu não tô ouvindo, o microfone quebrou. Todo mundo queria escutar. Tá? Então, para de reclamar da minha roupa. Para! Para! Vamos lá. Cris, segundo as profecias de Fátima, teremos as noites de escuridão. Ai, ótima pergunta. E por que que agora, durante a pandemia, a NASA começou a revelar vídeos de OVNIs? Por quê? Ok. Primeiro, as três profecias de Fátima, né? Quando, uma das, aquelas três crianças que receberam Fátima, que eles falam que foi Fátima, né? Tudo bem. Deixa assim. E que mandou aquelas três profecias, porque lá fora, eles conhecem o tempo e o espaço. Voltar no tempo é a coisa mais velha que existe no universo. Enquanto aqui, tá se patinando ainda, né? Pra descobrir máquina do tempo, que já existe. Somente federais e cientistas muito importantes que pode utilizar. Ah, é claro que existe. Já fizeram tudo, já sabem. Agora, já pensou cada um, você, com sua máquina do tempo, na sua casa? O que que você ia fazer? Você ia fazer tanta merda? Você ia acabar com o planeta, o efeito borboleta. Já pensou a população toda com uma máquina do tempo? Já pensou a linha do tempo? Ela ia quebrar tudo, né? Ia tudo virar monstro. Você ia querer voltar um dia antes do seu marido te trair, né? Aí você ia pegar ele te traindo e tal. Por isso que ninguém pode saber certas coisas. Eu concordo. Eu acho que tem que manter mistério mesmo pra aqueles que só pensam em si mesmos. só pensam em usar tecnologia pra se vingar, pra conseguir alguma coisa, levar vantagem em tudo. Tem que ficar sem saber de nada mesmo. Tá bom? Eu respondi? Não respondi. Qual era a pergunta mesmo? Não, faltou. Por que que a NASA... A NASA... Não, não, porque assim... A NASA não tem nada de ingenuidade, não. A NASA trabalha com o pessoal, né? O pessoal avançado de tecnologia e tal. Só que, pro mundo todo receber uma notícia dessa e começarem... É que outros seres, né? De governamentais começaram a se utilizar dessa... Desse golpe de mestre aí que lançaram no mundo todo pra poder usar pra política. A indústria farmacêutica também, né? Então, muita gente tá levando vantagem até em vídeos. Tão levando muitas vantagens. Tanto é que o YouTube... Olha que interessante. O YouTube... A pessoa, às vezes, faz um monte de coisa, né? Sobre o problema lá da saúde e fala o nome. E o YouTube, na hora, ele tira metade do valor. Porque a pessoa... A pessoa pode estar querendo ganhar o dinheiro como pode estar querendo só ajudar, né? Mas não é monetizado totalmente. Porque muita gente tá levando vantagem em tudo isso que tá acontecendo. Vocês não têm ideia quanta gente tá levando vantagem em tudo isso. E a NASA mandou... E a NASA... A NASA, ela está soltando devagarinho... Devagarinho, mais ou menos. Porque já revelaram tudo aí, né? Devagarinho, filmes de planetas, de sondas espaciais que não são da Terra e tal. Porque tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E é melhor vocês assistirem aquele... Como é que é aquele filme lá bacana? Não é gravidade. É o... Interestelar. Interestelar, tá? Assista Interestelar. E porque vocês precisam entender que somos todos colaboradores. Para que uma pessoa possa colaborar, para que o futuro dessas crianças e outras gerações que virão tem que ter cabeça aberta. Senão, vai se repetir o tempo todo as educações, as matérias, as escolas, a indústria farmacêutica, tudo a mesma coisa. Ok? E apenas surgem mais doenças, mais remédios. Mais doenças, mais vacinas. E em vacinas que tem um monte de coisa lá que faz você viciar pra continuar tomando remédio. Para! Vocês precisam ter controle emocional. A meditação traz esse controle. Essa primeira conexão, o primeiro contato vai ser através de calma, paciência e serenidade. Guarda essa palavra. Serenidade. Para de ter escândalos emocionais. Viu Capricórnio, touro e virgem que querem ter o pé no chão pra caramba? Você não tenha medo de viajar. Ninguém vai mudar a tua cabeça. Apenas se permita. E peixes, câncer e escorpião. Para de querer se jogar no chão, arrancar os cabelos e se rasgar cada vez que você tem um golpe emocional. Na hora que vocês começarem a trabalhar a si mesmos, não levar mais nada pro lado pessoal, isso é uma realidade. Vocês acham que eu tô falando teoricamente? Vocês acham, ó, quem me conhece do passado sabe que eu me jogava no chão e me rasgava. Lá, na época de D. Pedro, tá? Faz tempo. Depois eu comecei a perceber que tudo isso só depende da gente. O ambiente da gente, o que a gente atrai, o que fazem pra gente. E eu recebo a permissão de ter nossos amigos estelares perto de mim. Por quê? Mas Cris, você é louca de tá revelando essas coisas? Eu não tô revelando nada. Eu não tô revelando nada ainda e nem pretendo. Eu só tô jogando pra vocês que é o seguinte, agora o posicionamento da... de Órion, das Três Marias, tá mais embaixo, né? Mas deixa passar, quando Órion estiver em cima de novo, né? E do lado tem uma estrela que é a mais brilhante perto ali do cinturão de Órion, você vai ver a estrela mais brilhante que é Sirius, ok? E as Três Marias ali, tem Mintaka e outra tal. Vocês vão olhar pra as sete e meia da noite, ok? Às vinte e um e trinta, pode ser assim, das sete às sete e meia é melhor, das sete às sete e meia da noite, das nove às nove e meia da noite, das vinte e três horas até as vinte e três e trinta, só esses três horários que eu tô dando pra vocês. Somente quando Órion estiver no alto novamente. E vocês vão ficar lá olhando, claro, não deixando as luzes da cidade atrapalhar você, ok? E nem leva a gente chata com você que fica falando. que na hora que a pessoa te chama pra conversar, que você olha pra ela, juiz, passou. Mas eu vou dizer pra você, beita numa cadeirinha e fica curtindo. Não vai acontecer nada de ruim com você, você só vai treinar sua cabeça pra entender, a gente faz isso com todos os alunos, que não estamos sozinhos e que existem os bons e existem os maus. Se você faz suas preces, se você faz meditação, se você é uma pessoa de caridade alegre, caridade triste, é pessoa doente da cabeça. Caridade tem que ser alegre. Quando você vai fazer caridade em asilo, crianças com deficiências, crianças down, crianças terminais e você vai lá chorando, significa que você tá chorando por você, não por elas, porque elas estão bem dentro delas. Você faz caridade alegre, você leva alegria pras pessoas e não deixa a mão direita ver ou não deixa a mão esquerda ver o que a direita fez, então você é uma pessoa equilibrada. O seu ego tá a zero. Sua vaidade fica só na roupa, tá? E quando você olha pro céu e vê as naves passando, que não é satélite, faz o seguinte, pega no YouTube, pega no Google, os horários dos satélites, principalmente aqueles 60 satélites do Musk. aí você vai ver assim, o que que é isso? Tá fora do horário, nossa, tem um que vai pra lá, outro que volta, satélite não volta, satélite vai numa direção só, nave faz zigue-zague, treme, volta, para perto da outra, as duas trocam, conversa nem formiga, e vai. recentemente eu e o Luiz estávamos na beira de uma piscina, à noite, no final de um curso em Santa Catarina, ali é um lugar maravilhoso, né? E os alunos todos subiram para o quarto, tal, para depois jantar, e eu fiquei na cadeirinha, cobertorzinho, no meu horáriozinho para conversar com os nossos amigos, né? Que não é verbal. Então, a nave começou a passar, eu filmei, e uma bela nave, né? E eu filmei tranquilamente, e mandei no grupo, para o pessoal, lentamente, todos foram descendo do quarto, foram indo, sentando no chão, todos em silêncio, que delícia, gente evoluída, que delícia, sem falar assim, nossa, a nave, para com isso, pelo amor de Deus, não chega perto de mim se você é assim, é apenas uma nave, tá? Mas e se eles fizerem mal? Isso é o que você tem dentro da tua cabeça, na sua educação, na sua escola, sei lá o quê, porque ninguém vai fazer mal para quem não faz o mal, tá? Para quem não atrai o mal, simplesmente, semelhante atrai semelhante, aí todos ficaram ali, quando de repente, nós estávamos olhando para o alto, e eles começaram a ver pela primeira vez, eles podem até estar vendo esta palestra aqui, eu gostaria até que eles se comunicassem com a gente aí, com o Luiz. E, as naves passavam e tal, uma delas, começou a fazer movimentos muito estranhos, ela ia e voltava, como se estivesse em fuga, ou ataque, porque está acontecendo uma guerra estelar, e os antigos indianos já falavam disso, as guerras estelares, sempre existiram, vocês acham que vem filmes da onde? Se vocês forem ler o Veda, os Vedas e Upanishads, que são os livros mais antigos da Terra, que os indianos escreveram, que não teve nenhum imperador, não teve ninguém, que mudou uma vírgula sequer, e lá eles comentam que Krishna, né, que ele ficava em cima lá, voando num elefante dourado de fogo, num dragão dourado de fogo, e que da espada dele saía luz, e que destruía quase uma cidade inteira, essa guerra espacial que acabou sendo pra dentro da atmosfera, muita gente, muitos povos presenciaram e deixaram escritos, tanto nos livros deles, que ninguém muda, eles têm uma uma fidelidade muito grande pra não mudar nada, né, não é que nem o ocidente que adora colocar uma vírgula, e também eles deixaram em pedras e outras coisas, estudem também os índios norte-americanos, os Roupes, eles são aqueles que viram, que receberam a informação de quem construiu a terra, os primeiros povos que foram colocados aqui, as primeiras pessoas que vieram e que foram deixadas aqui para criar uma nova civilização, é uma cooperativa que tem lá em cima, tá, cada um deu um pedacinho pra ficar aqui na terra, e depois eles querem os direitos, aqueles que não entenderam que tudo tem que ser amor, o amor não tem raça, você pode ir em qualquer planeta, você pode ir em qualquer dimensão, se você sente este amor que é uma suavidade, que é um amor gostoso, que é um amor tranquilo e de grande fé, quem tá falando aí? Tão falando em... Ué, não era pra escrever só? Tá bom, então, olha só, essa vibração do amor atinge todos os corpos, visíveis e invisíveis, o dia que você conseguir sentir essa tranquilidade que eu tô falando, que você vai ter que se trabalhar todos os dias, você vai trabalhar normal no seu emprego, você vai andar no seu automóvel, você vai para as suas reuniões de amigos, normal, mas não precisa demonstrar pra eles que você agora ficou um debilóide, nós não somos debilóides, a frequência do amor é assim, aonde a gente está, a gente não fica julgando, nossa, você viu aquele? Nossa, você viu aquela? A gente olha e fala, que graça, todo mundo buscando, tá todo mundo tentando entender, parem com essas perguntas, quem eu sou, da onde eu vim, oncovô, oncofui, para, é só você praticar meditação que muitos de vocês já sabem, ok? Cris, e todos os atlantes, aí, metade foi para o Egito e continuou lá, metade foi para a Índia, metade e tal, e hoje, todos os que poderiam estar visíveis pra gente ali, eles não estão por quê? Porque está sendo ridicularizado pessoas que abrem o verbo, pessoas que têm dons, já vai para o Jô Soares, que não tem mais, mas já vai para Silvio Santos, já vai para Globo, já vai para desmistificação ou desinformação. Eu lembro, o primeiro casal que foi entrevistado num programa de TV, dizendo que eles viviam de luz, eles foram ridicularizados, eles foram humilhados, e o auditório, que também precisava ter um pouco de personalidade, quando tem um líder apresentando um programa, o auditório só faz o que o apresentador manda, eu acho que não deveria ser bem assim, até o auditório tem que ter personalidade própria, bom, aí, o entrevistador perguntou para o casal, isso não pode existir, e essas crianças na Etiópia que não comem estão morrendo, aí o casal tentou explicar que não é simplesmente parar de comer, é fazer uma transformação interna nos chakras, tem toda uma preparação de 21 dias com a energia prânica do sol, tem técnica para que seu corpo comece a produzir aquilo que o alimento produziria, e hoje existem grandes civilizações aqui na Terra que vivem de luz, que vivem de prana, que não comem absolutamente nada, e as pessoas não podem vê-los, porque não vão acreditar, vão tentar ridicularizar e principalmente vão forçar a barra para eles comerem, então as pessoas que elas conseguem escapar desta coisa, de ter que comer, ter que ficar com ciúme, ter que brigar, ter que botar em processo as pessoas e tal, quando elas escapam disso, elas não conseguem ficar nas grandes metrópoles, e se ficam, elas ficam bem discretas, e só emanando amor e tranquilidade, porque é como se você olhasse para os seus filhos pequeninos, e exigisse que eles entendessem o seu trabalho, exigisse que eles entendessem um noticiário, eles não, eles têm o tempo deles, e quem ama, olha para todas as coisas do céu e da terra, como se fossem pequenas crianças, que cada uma vai ter um crescimento de um jeito, e logo todo mundo terá a sua maturidade, então saber esperar a maturidade das pessoas da sua família, é evolução espiritual, tá? Vamos lá. Ficou faltando as três das profecias de Fátima. Ah, é verdade. É, porque eu estou evitando de falar, mas tudo bem, desculpa. Não, não está certo. Então, assim, a guerra, a doença, a terceira, que o Papa não queria abrir, e depois abriram, que a própria Lúcia, que virou freira, ela entregou a carta das três profecias na mão do Papa, e disse que somente quando ela morresse, que poderia abrir essa profecia. Bom, abriram a profecia e viram esses três dias de escuridão, aonde, veja bem, espera, primeiro eu vou falar da profecia, e que, num determinado momento, todas as pessoas deveriam guardar dentro de casa comida, água, fechar as cortinas que luz nenhuma entrasse, todas deveriam acender velas ungidas e rezasse, e que não abrisse porta, nem janela, e não olhasse para fora. Depois de três dias, então podia abrir e recolher os mortos das ruas. Veja bem, muitas pessoas estão me perguntando isso, e a minha resposta será sempre a mesma, até Nostradamus, que até a década de 50, 60, veja bem, até a década de 50, 60, todas as profecias de Nostradamus estavam acontecendo exatamente como ele previu, inclusive ele deu até o nome do Hitler, tá? Por que que da década de 60 pra frente, muitas das profecias dele acabaram não acontecendo, e até ridicularizaram Nostradamus dizendo que ele não acertava sempre? Não é nada disso, exatamente na década de 60, 70, depois da ditadura, presta atenção, o mundo holístico começou, os hippies, começaram a tomar conta da vida das pessoas, fazendo novos conhecimentos e conhecimentos antigos, virem à tona com o direito de acreditar em outras coisas que não fossem apenas três religiões. E o que que aconteceu quando as pessoas começaram a trazer conhecimentos, começaram a fazer meditação, começaram a visualizar um mundo melhor? Modificou. Então, muitas profecias de Nostradamus já não acontecerão mais graças aos grandes grupos, às grandes egrégoras, vocês que mentalizam um mundo melhor, que não ficam só acreditando que o apocalipse vai acontecer e acabou, que o juízo final vai ser assim assado e que a profecia de Fátima desses três dias de escuridão vai acontecer e acabou. É só não falar mais, faça o que Gandhi disse, Gandhi disse, se você quer acabar com o mal, não fale nele. A visualização, o verbo tem poder, então vamos parar de falar desta profecia, vamos modificar o destino, não estamos pensando só em nós, estamos pensando em todos aqueles que ainda não chegaram na terra, aqueles que ainda não nasceram e que merecem nascer para ter a oportunidade da evolução e de novos seres e novas civilizações e aqueles que estão em casa, aqueles que já sofreram, então gente, para com isso. Ela deu a profecia? Deu. Para com isso, não tenha medo, se você tem medo, você está entrando na frequência e dentro do teu mundo vai acontecer, dentro da coletividade que acredita vai acontecer. 21 de dezembro de 2012, o que aconteceu? Centenas de famílias pelo mundo se mataram uma semana antes porque acreditaram que ia ser o fim do mundo e eles não quiseram que os filhos vissem aquela catástrofe e as famílias se combinaram em se matar entre si e o pai se mataria depois. Quando também em 2002, anunciaram anunciaram que em 2015 a partícula de Bosn como é que fala da... Ô meu Deus do céu, a simulação do Big Bang que eles iam lá na Suíça e outros países unidos, que eles iriam acionar essa partícula, uma semana antes ou até antes, centenas de famílias se mataram também, achando que eles iam acionar a simulação do Big Bang e que simplesmente ia acontecer uma singularidade na nossa Terra que ia virar um buraco negro e que ia consumir tudo e todos. Então, veja bem, cada vez que uma pessoa acredita na profecia, ela acaba antecipando situações para a vida dela e olha, dia 21 de dezembro de 2012, houve uma mudança, uma transição planetária assim, que muita gente vocês não vão ver mais, elas estão vivas, mas saiu da sua frequência. Então, o que aconteceu? O mundo não acabou, coisas aconteceram, mudanças energéticas aconteceram e muitas pessoas o mundo acabou porque elas se mataram, outras tiveram infarte, tá? Então, eu peço para vocês, vamos fazer uma egrégora de amor independente, independentemente se você acredita nas coisas que eu disse, se você, não precisa acreditar em mim, tá? assista, vai estudar, vai ver tudo que a astronomia já descobriu graças à tecnologia e que eles, antigamente, diziam que era impossível ter gente fora da Terra, hoje eles falam, é possível, hoje, até naquele, no deserto de Atacama, eles têm vários sonares, eu acho que é sonar que fala, que é para captar sinais de rádio extraterrestres ou de alienígenas, então, o que que é isso? Todo mundo que tem tecnologia está buscando, então, quer acreditar, outros já acreditam porque já viram, agora, todo mundo vai ter o direito de ter amigos, de ser orientado, de ser conduzido, sem idolatria, não tem que idolatrar, tem que respeitar os irmãos mais velhos, aqueles que querem o nosso bem, existem os benevolentes e existem aqueles que querem se aproveitar de um monte de situação como qualquer outra pessoa, tá certo? Lu? Fala sobre chips e implantes. Tá. Chips e implantes, chips é mais fácil de colocar porque ele é materializado, né? E, quando você começa a ouvir aquele zumbido, parece até um sinalzinho de rádio, né? Às vezes, uma panela de pressão ou uma pressão aqui no ouvido. Então, você está sendo manipulado, monitorado. Agora, por que que certas pessoas têm isso e outros não? Na verdade, aqueles que começam a querer despertar, mas não podem despertar ainda, então eles manipulam com esse chip. Seres de luz, vamos alcançar? Seres de luz do mais alto grau do amor, de corpos sutis, de pontos energéticos sem forma. Você acha que eles colocariam um chip ou um implante nas pessoas? Não. Então, quem é que coloca chip e implante nos humanos? São aqueles que também são densos. São aqueles que têm avanço tecnológico, sendo que o avanço tecnológico faz com que a pessoa, ela mesma, materialize-se e se desmaterialize-se. Isso é comum. Pode agora, nesse instante, tem muita gente aqui. Se é do bem ou do mal, vai depender da minha vibração, da vibração destas pessoas que estão aqui. Porque semelhante atrai semelhante. Se você tem qualquer implante que você acha que acredita, se você for numa tomografia computadorizada e não for por um médico tradicional, eles vão encontrar na radiografia, na tomografia, pontos escurinhos, às vezes atrás da orelha, no cotovelo, tem alguns pontos. E que se você permitisse tirar dali, que já outras pessoas permitiram, quando é tirado da pele que fica abaixo da pele, eles conseguem olhar com o microscópio, é um metal que não tem na Terra, tão pequenininho. E sabe o que tem dentro desse metalzinho, desse chip? Seu DNA. Sabe o que é DNA? Não, não é. Como é que eles falam? O DNA é... Como é que eles brincam? DNA, que é de idade avançada? Como é que é? Data de nascimento avançado. O DNA, ele tem todo o conhecimento do universo, do multiverso e da sopa espacial, daquela energia incrível antes do Big Bang. Como assim? Nós somos computadores ambulantes. Nós temos... Sabe essa história que todo mundo fica falando há anos? Gente, a verdade está dentro de você, não é? E todo mundo fica assim, mas como? Aí medita, medita, está dentro do seu DNA. Todas as explicações das tecnologias mais avançadas, que tecnologia, não pense em computador. Vocês acham mesmo que computador é tecnologia? Tem tanta tecnologia que aqui não se sabe. Você acha mesmo que um ser de tremenda tecnologia usa computador? Para! Nem é computador, é a própria mente deles, tecnológica. Então, o cérebro, Einstein usou 2% do cérebro e nós. Então, presta atenção. Nosso cérebro, a massa encefálica, todos cientistas, neurocientistas também sabem que uma grande parte, a maior parte do nosso cérebro tem células que ainda não foram usadas. Estão esperando o quê? Essas células, elas estão aqui preparadas para um futuro longínquo, onde serão utilizados com novas informações, novas tecnologias, que não essas primárias de hoje, ok? Quando você fala de Greys, muita gente pergunta, Cris, os Greys somos nós no futuro? Uma boa parte sim. Os extraterrestres, eles são extraterrestres. Eles são do bem ou são do mal? Eles não são nem do bem nem do mal, mas se você tem vibração de amor, eles sentem algo que não quer fazer experiência com você, tá? Eles são meio biônicos, eles têm alguns órgãos, mas eles, para viver no espaço, eles não podem ter um corpo igual da gente, igual dessa do humano. Então, é claro, se você chegar lá no século 34, você vai ver que as cabeças cresceram, os olhos cresceram, né? Os braços ficaram mais longos, muita coisa pode acontecer. Principalmente quem vive em nave, fica, tempos em tempos, o corpo vai ficando fino e vai ficando comprido, é normal, né? Por que que eles vêm com uma boquinha pequenininha? Tem uns que não tem nem intestino, não tem estômago, porque 200 seres já não precisam comer. A alimentação é energética, tá? Então, vamos entender isso. Nunca fiquem julgando, ah, aquele alienígena é do mal, aquele alienígena é do bem. Só é do bem aquele que você consegue ter um contato e sentir paz. Se eles estão por perto e você sente calafrio, raiva, medo, pode ser uma coisa sua. mas na verdade quando os nossos amigos estelares estão por perto nós sentimos uma alegria profunda, uma transformação interna que a gente consegue ter muito amor por todas as coisas do céu e da terra. Tá bom? Vamos lá, Lu. O zumbido, como? Ah, sim. Existem mantras de cursos de ufologia, mas não é legal ensinar mantra, porque a pessoa se ela faz o mantra errado, inverte o processo e despolariza aí que ela atrai porcaria. mas existe uma oração e essa oração enfiaram dentro das igrejas. Tira das igrejas e vou te mostrar uma coisa maravilhosa. Sabe o Pai Nosso a oração que Jesus deixou na terra? Se vocês não sabem elas têm a ver com alinhamento dos chakras. Algumas pessoas traduzem o Pai Nosso como de forma diferente, mas a minha tradução para o Pai Nosso é o seguinte, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, cada chakra, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sexual, o sacral e o básico, cada um deles tem um significado muito profundo dentro dos órgãos internos como também no ambiente, como também na matéria e na antimatéria. Na coletividade usando os chakras de forma correta, nós conseguimos parar um terremoto, parar um furacão. E muitas civilizações que tem terremotos o tempo todo falam que é porque é o movimento das placas tectônicas. Mas na verdade, por que eles estão morando em cima de uma placa tectônica? Porque coletivamente eles têm descargas emocionais muito contidas, porque são culturas contidas que não conseguem trabalhar ou transmutar ou sublimar certas energias dos chakras. E por isso a terra sofre com aqueles que reprimem e joga para a terra. Agora, pensa bem, gente, se eu estou falando que esse pai nosso, ele tem o maior poder de alinhamento dos chakras e quando seus chakras estão funcionando perfeitamente na energia eletromagnética que move as glândulas endócrinas, que cura as enzimas e os hormônios do seu corpo, ele também dilui todos os implantes, ele dilui todos os chips, porque é incrível que chips e implantes com vibração de amor ele se dissolve, por que será? Porque a vibração do amor não tem nada a ver com manipulações, quando um ser de luz quer falar com você ele fala no teu sonho, ele fala na meditação ou ele fala telepaticamente quando você, como eu disse, vive de uma forma mais leve, uma alimentação que não judia de animais e aquela coisa você capta, você sabe e você vê que tem lógica e até o que vai acontecer eles te falam calmamente e você se previne, é muito legal, então faça Pai Nosso três vezes, em seguida, sentindo as palavras, percebendo aquelas palavras, ela é a oração mais poderosa da terra, outras orações são muito bonitas, são fortes, poderosas, tem muitas orações maravilhosas, mas o Pai Nosso tira da religião, nada contra a religião, também nada a favor, eu não tenho nada contra porque eu não sou de religião nenhuma, eu tenho uma seita que eu falo pra todo mundo que é seita tudo, porque aquele que fica glorificando e não quer tirar a imagem de um ser, não quer nem aumentar a imagem desse ser, é porque você está escravizado numa cultura, numa crença ou no medo, e o Jesus, ele disse bem claro, o amor afasta todo medo, então se você tem medo dos nossos amigos estelares, está te faltando amor por eles, porque você não tem nem ideia do que eles estão fazendo, tem aqui embaixo tem certas carreiras, profissões, né, necessárias para a superfície, engenharia, arquitetura, enfermaria, médico, aqui tem tudo, costureira, tem tudo, e lá em cima, ao redor da terra, eles usam tecnologias para outras coisas, são outro tipo de trabalho, o pH da terra, e olha que interessante, nas pirâmides que eles construíram, né, quando você aciona uma pirâmide, ela se conecta no pico dela com a energia que foi acionada, no pico da outra, que é no pico da outra, no pico da outra ao redor da terra, fazendo o que? O cinturão de Van Halen, o que que é esse cinturão de Van Halen, que o Van Halen descobriu que tem um cinturão, né, essa energia que é criada das pirâmides para fora da atmosfera, impede coisas terríveis entrarem na terra gozado, né, e também o sol não consegue destruir a terra, porque tem o cinturão de Van Halen, mas Cris, o cinturão de Van Halen é uma natureza que criou, não, os cientistas que estudam esse cinturão de Van Halen, eles disseram o seguinte, estranhamente, esse movimento desse cinturão, ele é manual, ele não tem padrão, é como se alguém estivesse controlando essa energia ao redor da terra, e eu posso dizer mais para vocês, se nós temos aqui na terra um amigo, uma amiga que tem 1,70 de altura, 1,80 de altura, jogadores de basquete, 2 metros e 10 de altura, nós somos vermes perto de seres que são bem maiores do que a própria terra, o universo é tão grande, se você se basear só na nossa cultura, só na nossa forma humanoide, você não vai abrir a sua mente para enxergar que existem seres, desde os mais pequenininhos até seres tão gigantescos que eles pegam a terra com a mão e falam o que é isso azul? Tá? Então tem muito ser gigantesco em energia ou em corpos físicos um pouco mais sutil que eles andam pelo universo controlando, protegendo e salvando porque anjos são estes seres e não os que estão na igreja, então tanto amor quanto você pode acreditar, mas eles são tecnológicos sim. Gente, eu vou encerrando por aqui, tem mais? Já é sério? Vamos lá, vamos lá, desculpa. Ah, faltam 10 minutos. Então, você sempre fala que o seu governo não é deste mundo. Quem perguntou isso? Eu. Ah, tá. Governos paralelos. Aham. Existe? Eu sempre falo para os alunos que o meu governo não é deste mundo. Muitas coisas acontecem que eu não vejo noticiário nada porque se eu ficar me influenciando pela casta política, eu vou acreditar, eu vou entrar na frequência e vai acontecer no meu bolso, na minha escola, na minha família, aquilo que todo mundo acredita. Quando a gente sai dessa frequência, existe uma paralela vibracional, né? Uma paralela dimensional em que tudo está acontecendo de forma diferente. Então, como semelhante atrai semelhante, que eu gosto de falar muito, eu já falei num outro programa também, que o Lu mora, morava, né? 25 quilômetros da minha casa e ele saiu numa época, foi para a casa dele pela Marginal de Pinheiros e depois eu vi na televisão que tinha uma enchente no caminho dele e que ali não passava ninguém desde as três e meia da tarde e eu falei para ele como é que ele passou e no telefone ele falou mas imagina Cris, quando eu passei lá não tinha água, não tinha carro, tinha um carro só na minha frente. Ele pegou uma paralela dimensional. Vocês pegam paralelas dimensionais o tempo todo. Vamos dizer que uma pessoa abriu a porta agora do salão não viu ninguém aqui dentro e nós não a vimos também porque ela está numa outra frequência, frequência de luz, frequência de som, ela está num outro movimento então ela não está na nossa frequência. Se ela é melhor ou pior, não, não estou falando disso. Acontece que desde o governo, desde hospitais, desde de escolas, desde tudo, tem outras paralelas. É inacreditável. Tem gente que vai procurar no convênio médico médicos, né? E chega lá no médico, o médico ofende, né? O médico é materialista, fala que a pessoa está velha, que aquilo lá é da idade mesmo e tal. E tem gente que de repente recebeu uma indicação de um médico e quando vai lá o médico é espiritualista, o médico é bacana, te dá esperança e fala que idade está só na cabeça das pessoas e que tal, tal, tal. Por que que uns atraem médicos ignorantes e outros atraem médicos formados pela medicina com amor no coração? Uma vez fomos num otorrino laringologista, o Luiz foi ver o negócio do nariz, né Lu? E aí encontra o doutor João Durga e ele olha para o Luiz e fala o que que você não está querendo ouvir? Aí eu falei quem é você? Ele falou por quê? Porque ele gosta da metafísica da saúde. então ele conseguiu ver que nós trabalhamos com a linguagem do corpo e ele também. Por que que nós nos atraímos por ele? Por convênio médico, eu não sabia quem ele era, tá? Então veja, se você está atraindo pessoas que te fazem mal, que te ofendem no trânsito, que te ofende quando você entra numa padaria, numa fila, é porque você merece. Você não mudou. Tem um grãozinho de violência e agressividade ainda dentro de você. Você pode ser a pessoa mais benevolente do mundo, você pode ser a pessoa mais inteligente, mais caridosa, mas se você não se resolveu no seu plexo, no seu coração, com alguma raivinha, um posicionamento de vítima, uma impaciência, o universo, as pessoas, os visíveis e os invisíveis captam a sua energia. E aí, é como, você viu o mercúrio? Você separa o mercúrio e você faz assim e junta tudo, né? Então, exatamente isso. As pessoas semelhantes, elas vão juntinhas uma da outra. E aí, você fala, imagina, Cris, eu não sou assim, imagina que eu sou igual a essa pessoa. Se você fosse diferente dessa pessoa, você não ficaria nem com raiva de eu ter falado isso, nem questionaria, muito pelo contrário, você diria, nossa, eu preciso me rever, eu preciso entrar em reflexão, eu não percebi isso em mim. Já está mostrando flexibilidade e inteligência emocional. Então, a mesma coisa é o governo paralelo. Então, quando as pessoas começam, lembra a história do Collor, os mais antigos sabem a história do presidente Collor, que teve que tomar uma medida em que tirou dinheiro da poupança de todo mundo, um monte de gente morreu, um monte de gente se matou, foi realmente uma época trágica, foi um caos, foi uma coisa terrível que aconteceu. Como eu não via televisão e também eu nem sabia de nada, eu estava com um carrinho, o meu namorado da época tinha um fusquinha, né, e nós dois tivemos a ideia de vender o carrinho e montar uma academia de ginástica, porque eu sou formada na educação física e ele estava se formando. E aí montamos a academia de ginástica, 30 dias depois, com as pessoas lotadas ali, lotaram a nossa escola, nós assistimos pela televisão o que aconteceu. Um mês antes, nós providenciamos algo intuitivamente que não entrasse naquela frequência e as pessoas que frequentaram lá também não estavam naquela frequência e continuaram. O mesmo está acontecendo agora. A escola e outros lugares estão intactos, porque estão numa outra faixa vibracional. Pare de criticar o governo. É melhor você se conectar com o governo espacial, com o governo na paralela, aquele que move. Cristina, mas eu não estou entendendo, como que pode? Se eu estou trabalhando e por causa dessa coisa que está acontecendo, eu fui despedido do meu emprego. É porque acabou um ciclo. Se você fizer o seu mapa astrológico, você vai ver que acabou um ciclo de carreira para começar um novo ciclo. Parem de achar que o que aconteceu foi inferno astral, que você perdeu e que não sei o que. Calma, tudo tem começo, meio e fim. Olha com otimismo. Me diz, sério, eu nunca assisti o desenho do Bob Esponja, mas diz que ele é irritante de otimista, não é isso? Eu nunca assisti. É isso? Eu não assisti ainda o Bob Esponja, mas acho que eu sou uma Bob Esponja, porque, sabe, eu não acredito. Quando pegou fogo o meu apartamento há, sei lá, 25 anos atrás, que acabou tudo. eu estava com tumor, eu estava sem emprego, sem relacionamento, que tinha divórcio, ali na separação ali, acabou tudo no incêndio, não tinha onde morar, e sabe o que eu pensei? Que bom, eu vou recomeçar a minha vida. Aí eu fiquei num quarto um por um de uma casa, né, e a única coisa que não foi destruído dentro do apartamento, no meu livro A Lei da Afinidade, eu conto toda a história, né, A Lei da Afinidade, o meu gato sobreviveu lá dentro, e como ele era pretinho, pequenininho, a minha mãe batizou ele de fumacinha, porque ele sobrou do incêndio, né, e por que que ele não morreu? Porque foi um sinal, a vida foi poupada, se a vida foi poupada, o que são bens materiais? São energias que se somatizam, somatizam não, se materializam e desmaterializam conforme o merecimento da gente. Eu comecei a visualizar uma casinha, com uma porta de vidro, com paineiras, tô nela. Então, para de achar que eu tô sonhando com Papai Noel. Cris, você acredita em Papai Noel? É claro que eu acredito em Papai Noel, é o Nicolau do Polo Norte. Então, Cris, você acredita em tudo, tudo que é bom, tudo que é alegria de criança. Vamos pra Jesus de novo? Você só vai encontrar o reino de Deus, as paralelas melhores, se tiver o coração de criança. Então, aquele que não ri, aquele que não brinca, aquele que não acha graça porque a pessoa séria é uma pessoa responsável, é uma pessoa que precisa de uma piada muito inteligente para que eles possam rir, e você tá sem hormônio, você tá mal, você tá doente, você vai ter esclerose múltipla, é melhor você rir, rir de fratura exposta. Tá bom, vai, os antigos sabem o que é rir de fratura exposta, os mais jovens não. mas eu vou explicar o que é rir, esta frase dos antigos, rir de fratura exposta. Você sabe? Vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, onde alguns soldados, né, já tinham quase perdido a guerra, e na trincheira, vários soldados mortos, toda aquela tragédia, eles estavam quebrados, sangrandos, metralhados, e, os que sobreviveram, aconteceu a coisa mais estranha. isso tá na história. Não conseguiam mais mandar mantimentos pra eles, e nem medicamentos. Por quê? Porque os inimigos já estavam chegando ali, eles estavam abatendo mesmo, tudo que era, derrubando aviões e tal. E, o pessoal da trincheira, ia sobreviver por si só. O que perdeu o controle, começou a chorar, eu vou morrer, eu vou morrer, causou um colapso orgânico, e morreu antecipadamente. Alguns, começaram a ter crise de riso, com osso, tudo pra fora assim, sangrando. Sabe quando, às vezes a pessoa tem uma crise de nervos, e ela começa a dar gargalhada, e um rir da cara do outro, um rir da fratura exposta do outro? O que que aconteceu nesse instante, que eles começaram a dar tanta gargalhada, de doer a barriga? Quase eles atraíram mais inimigos, dando gargalhada. Eles perceberam, que começou a diminuir a hemorragia. Começou a coagular. Mais pra frente, a medicina descobre que a gargalhada gostosa, não a histérica, a gargalhada gostosa, ela produz hormônios, coagulações, plaquetas, e que salva uma pessoa. Além de feromônio, onde você fica se sentindo mais alegre, mais feliz. Então, gargalhada é remédio, não é estupidez. se você acha, ai, eu não acho graça, sabe, a Cristina, eu não acho graça. Eu não tô querendo que você dê risada de mim, eu tô querendo que você dê risada de você. Eu quero que você dê risada. Lição de casa para as mulheres na menopausa e os homens na andropausa, ok? Porque quando começa a ter aqueles sintomas horríveis da menopausa e da andropausa, é falta de hormônios, não é? E o hormônio deriva do humor e o humor deriva do amor. Então, três grandes gargalhadas longas, três vezes ao dia. Uma de manhã, ao acordar, uma depois do almoço para a digestão e a outra antes de dormir. Lu, tem mais alguma pergunta? É, pra encerrar, pra você explicar, né, pra como nos prepararmos mentalmente, espiritualmente e fisicamente para o que vai vir pela frente e pra você fazer novamente o Pai Nosso Tá bom. Pra encerrar. Tá bom. Então, assim, eu até falei, mas eu vou falar com mais o tópico mesmo. Como a gente se preparar para o que virá, né? O que virá? Virá tudo de uma vez? A profecia vai se cumprir e todo mundo se destruindo? Primeiro que Terceira Guerra Mundial não pode mais acontecer. Presta atenção. Terceira Guerra Mundial, todos os países que têm armas atômicas, eles têm a arma apontada um pro outro. Então, se um apertar o botão, o outro aperta imediatamente e tal. Em dez minutos o planeta acabou. Tá certo? Então, a Terceira Guerra Mundial, todo mundo tem consciência que não pode mais acontecer. Tem a Guerra Fria, tem as guerras de governo, tem as guerras de policiais e morros e bandidos e tal. Tem essas guerras, sim, que matam mais do que uma guerra. Ok. Mas as guerras estão lá em cima. E a gente só pode colaborar com os benevolentes que estão brigando lá pra salvar a Terra se a gente serenar a mente. Meus alunos já entenderam, eu não paro de falar essa palavra. Serena a sua mente. Serena teu coração. Mas, Cris, vamos parar com isso? Teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus filhos, seus sogros, cunhados, genros, eles fazem parte de uma egrégora pra que te teste. Eles não têm poder nenhum sobre você, a não ser o seu próprio medo, sua própria dependência, sua própria infantilidade emocional. Se você tiver paciência, benevolência verdadeira com tua família, que é o que a gente tem que ter, faz bondade lá fora e dentro de casa ficar com raiva. Se você tiver paciência, não levar mais nada pro lado pessoal, é o primeiro passo para o que vai acontecer. Todas as pessoas, eu pedi para todos os meus alunos aprenderem a falar inglês. Muita gente ainda não fala inglês. eu mesma arranho, né? Todas as pessoas precisam aprender, porque o Brasil, ele está nas profecias e é uma profecia boa e essa eu quero que todo mundo acredite. Que o Brasil será uma das maiores potências do mundo, desde espiritualidade até finanças. Desde o momento que descobriram o pré-sal, né? Que ainda não souberam lidar muito bem com isso, mas vai acontecer um bom momento, muitos países começaram a ficar dependentes da compra de petróleo da gente. Só que o que vai acontecer daqui uns dois, três séculos? Não existirá mais petróleo. O combustível não será mais etanol, não será mamona, não será álcool, não será nada. Na tabela periódica, já descobriram mais um elemento, mais um só. Tem muito mais, muita coisa brilhante que está para acontecer. Mas as pessoas, olha, se vocês olharem nas histórias de pessoas que foram contactadas, foram generais, foram pilotos de avião e tudo. Por quê? Porque eles são treinados emocionalmente. Eles são pessoas não frias, mas eles são pessoas prontos para lidar com alguma coisa. Então, o primeiro contato que eles fazem com quem é? Com pessoas do exército, com pessoas do governo, pessoas grandiosas, pessoas da CIA, pessoas da, sei lá, da onde, tá? Da inteligência do Brasil e tal. Então, se a gente é apenas um pessoalzinho de casa e que não tem qualquer controle emocional ou fica idolatrando, não vai ter contato. E quando você acha que tem contato, é imaginação sua. Agora, se você tem um contato visível, está lá, a nave desceu, ou a nave está lá parada e você tem a percepção e tudo aconteceu, então mantenha a calma. Somos dirigidos o tempo todo. A informação já está com todo mundo, só que só aciona isso pela serenidade. A informação já foi colocada dentro de nós todos. Nunca saiu de nós. Já fomos criados com todas as informações. E somente aquele que entra em profundidade de serenidade tem a vida normal, mas não briga com mais ninguém. Não briga no trânsito. Ô cabecinha de cocô e cabrito, para de brigar no trânsito. Semelhante atrás semelhante, quando você xinga alguém, é projeção sua. Você é tão estragado quanto o outro. Por que que atraiu isso? Antigamente eu atraía gente me xingando. Hoje, eu dou sinal, tudo bonitinho, dirijo que nem vovozinha, porque eu era de piloto de ride e tal. E boa, ninguém me xinga, ninguém me ofende no trânsito. E ele fala assim para mim, eu falo, ah, tudo me conhece. Eu falo, tchau, pode passar. Dizem que mulher, ela é estúpida no trânsito. Realmente a maioria acha, se acha. mulheres, vamos ficar um pouco mais gentis, deixe o pessoal passar. Ah, mas ele é homem, ele que espere. Ai, como você é machista, feminista. Não, ele é um ser humano. Ele não é homem nem mulher. É um ser humano, tá? Vamos tentar entender que quanto mais a gente for gentil no elevador. Eu sim, estou dando a preparação, foi isso que você me perguntou. Gentil no trânsito, gentil em casa. Tira esse orgulho doente de que na casa te magoaram e que você não consegue perdoar. Você não consegue. Como não consegue? Quem é você para não perdoar? Se os próprios deuses, se o Deus universal, se Jesus, se Buda, perdoou tudo. E sabe o que Dalai Lama falou? Quando fizeram uma entrevista com Dalai Lama, perguntaram para Dalai Lama o seguinte, Dalai Lama, quantas vezes o senhor já perdoou? E ele respondeu, nenhuma. Aí perguntaram para ele, como que o senhor nunca perdoou? O senhor é um mestre. Ele falou, eu nunca tive motivo algum para não perdoar alguém. Aí o repórter disse, mas senhor, o senhor foi humilhado pelos chineses quando China invadiu o Tibete, expulsaram o senhor do Tibete, humilharam o senhor, tiraram o senhor do governo e o senhor não se sentiu humilhado? Ele falou, não, eles me fizeram um favor. Se a China não tivesse me convidado a retirar de Tibete, todos os conhecimentos secretos que estavam lá, que salvam a humanidade, eu não estaria hoje lançando por todo o planeta, viajando e ensinando. Eu agradeço a China. Então, tudo que vocês forem, tem que ser o Bob Esponja, tá? Tem que olhar qual é o lado bom do caos. Tem o lado bom. Você não quer ver? Então você não está preparado. Mas para quem me perguntou, o que fazer para que a gente esteja preparado para os primeiros contatos? Os primeiros contatos já foram feitos. Já está aí. É só você serenar a sua mente, parar de comer carne, para de deixar as pessoas matarem os animais. Mas Cris, eu, o mandorinha sozinha, não faço verão? Faz sim. Faz sim. Inclusive, para encerrar, tem aquela história do passarinho que estava tendo o incêndio na floresta e um passarinho, todo mundo fugindo, os bichos fugindo, né? E um passarinho, ele pegava com o biquinho dele água e voltava lá e jogava. E todo mundo falava para ele, os outros bichos, vamos embora, você não vai conseguir apagar esse incêndio, você sozinho. Aí ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Então, se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir mudar isso. Deixe os animais viverem. Bota para a selva vaca e boi, eles são primos de hipopótamo. Deixe os bichos em paz. Ah, mas eu vou morrer de anemia. Nossa! Você quer mesmo que eu te responda? Ah! Não posso responder. Né? Vai estudar. Come lentilha. Lentilha tem bastante proteína, se é que você acredita em comida, né? Mas, Cris, eu sou nutricionista. Eu estudei. Eu sei que você estudou. Eu sei que você tem boas intenções. Mas eu acho que Jesus está mais certo que você. Então, vamos pensar numa coisa. Eu vou fazer agora o Pai Nosso para vocês e eu gostaria que, onde vocês estiverem, por favor, feche os olhos. Todos. aqui no salão, aonde você estiver agora, feche os olhos. E agora imagine uma grande luz descendo de todas as gigantes naves benevolentes, de nossos irmãos estelares mais antigos, nossos irmãos mais velhos, que prometem sempre com suas passagens cada coisa que melhora na Terra. Ninguém sabe que eles estiveram presentes influenciando mentes governamentais, influenciando ONGs, fundações. E para eles, e para Deus, e para vocês, para os animais, para todos que se foram deste plano, aonde quer que eles estejam, para todos os vermes, para todos os insetos, para mim e para você, em nome de Deus, eu farei agora o Pai Nosso da oração mais elevada do planeta. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja.